Alô, um, dois, três. Uma PS, uma HS, buraco. Alô, alô, um, dois, três. Pam, 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 pararam. Buraco, mais 94. Tô olhando o buraco. Olha a porta aqui. Alô, alô, um, dois, três. Olha a porta comigo aqui, Roxo. Deixa eu ver ele olhar o buraco. Escuro, escuro, escuro. Já passou escuro, já passou escuro. Ai! Faltou olhar escuro. Alô, alô. Salve, Júlio Cesar. Gabriel Almeida. João Modesto. Alô, alô. Salve, salve, salve. Tá começando a live. Pam, pam. Começando a live. Salve, Gabriel Almeida. Boa noite. Salve, Weverton Rooms. Spangiano Eli. Obrigado pelo like. Salve, Tupadias. André Melo deixou o like. Como estão os seus dias? Boa noite, João Modesto. Grande Júlio Cesar, o nosso goleiro aí. Como estão? Salve, salve. Boa noite. Boa noite, senhor Gabriel Almeida. Obrigado pelo like, Gabriel. Júlio Cesar. Boa noite. Salve, Carlos. Galera, mais uma noite. Juntinhos começando. Brotei. Salve, Joadson. O brotado. Boa noite, André. Melo. Boa noite, David Santos. Como estamos? Salve, salve, salve. Galera, mais uma noite começando. Vocês notaram alguma diferença na like, galera? Vocês não notaram nada? Leonardo Henrique deixou o like. Salve, Leonardo Henrique. Obrigado pelo like, Leo. Jean Souza deixou o like. Boa noite, senhor Jean Souza. Menos 80 a varanda eu tirei. Joadson Henrique deixou o like. Salve, senhor Joadson. Depois, sempre que planta, força no segundo round. Você não sabe isso, tranquilo, mas não critica não. Salve, Leandro Cesar Rico. Salve, David Santos deixou o like. Salve, David Santos. Vou ganhar muito, sim. Jantando e vendo de guin jantar os adversários. Grandioso, senhor Joadson. Estamos juntos, viu? Estamos juntos, senhor Joadson. Salve, Rogério Boiatskovski. Obrigado pelo like, Rogério. Como estamos? Boa noite, senhor Mano Muleze. Salve, Matheus Farticampi. Salve, Leandro Cesar Rico. Como estamos, Leandro? Salve, boa noite, boa noite. Boa noite, Carlos Matos. Salve, Dona Yasmin. Como você tá, Dona Yasmin? Sumida, Dona Yasmin. Meu Deus, Carlos Matos deixou o like. Meu Deus, Carlos Matos aqui já morreu. Boa noite, Carlos Matos. Jantando e vendo de guin jantar os adversários. Tá duro, viu? É, é. Obrigado pelo like, Vini Landin. Cristiano, Paulo, Davi Geia. Obrigado pelo like, viu, galera? Bora chegar metendo like, amei. Chegue metendo suas 5 reações. Tapa no like, tapa no compartilhamento, viu? Trabalhando muito, Yasmin. Não me engana aqui, hein, cara? Boa noite, gosto muito dessa live. Abraço, boa noite, Vini Landin. Tamo junto, viu? Tamo junto, Vini Landin. Tamo junto. Salve, Davi Geia. 261. Salve, Ricardão Júnior. Boa noite. Boa noite, estamos... Ó, eu montei o roxo. Boa noite, como está? Senhor Diogo Rocha. Firme. Como uma rocha. Salve, boa noite, viu? Brigadão. E você que tá chegando, deixando seu like, seu compartilhamento, viu? É, é. Vamos que vamos, viu? Tá sumindo, Diogo Rocha. Antigamente você aparecia mais nessa live, viu? Você e vários dessa live, né? Vou ter que dar um banho massa. Gustavo Costa Silva deixou o like. Salve, Gustavo Costa. Como estão as costas? Estou grávido? Aí há quantos meses, Diogo? Davi Barreto deixou o like. Quantos meses? Salve, Davi Barreto. Resultado daquelas festas que você anda indo, né? Pelas festas. Festa na piscina com 14 machos dentro da piscina. Voltou grávido, né? Era de se esperar, né, Diogo? Boa noite, Digola. Boa noite, Edson. Boa noite, moleque doido. Boa noite, Alexandre. Salve, Pedrinho e Manuel. Obrigado pelo like. Tá aí o resultado, né? Então, agora você conheceu o resultado, né? Boa noite, Danley e Demache. Vamos, salve pra casa verde. Salve pra casa verde, né? Grande Leonardo Henrique. Brigadão pelas 15 estrelinhas. Fortalece o fortalecimento, irmão. Brigadão pelas 15 estrelinhas aí. Iniciando aí as estrelas do mês, né? Tamo junto, viu? Roberto Gomes deixou o like. Fortalece o fortalecimento. Léo, puxou fundo. Salve, Roberto Gomes. Todo round eu marco o fundo. Esse lado aqui não tem ninguém marcando o cara. Show. Banido, banido. Boa noite, Alexandre Vicente. É, live às 2 da manhã não dá jeito. 14 machos no mínimo. Sim, cara. No mínimo, 14 machos peludos naquela piscina com você, Diogo. Era impossível você não voltar grávido, né? Salve, Paulo Henrique Lemos. Edu Machado. Rodrigo Pavão. Boa noite aí quem tá chegando, viu? Boa noite, Thiago Lavano. Entra na live e deixa o like só pra ouvir a piada. É nóis, Gustavo Costa. Salve, Diguinho. Boa noite. Boa noite, Alan. Menezes, o Alan tá condenado aí a ver a live até o fim da live, né? Porque eu não tenho paz, né? Eu não tenho paz. Não conheço a paz. Eu conheço a paz ou não conheço? O Alan fica lá no grupo do WhatsApp dos apoiadores. Diguinho, você não faz like, Diguinho. Diguinho, você não faz live. Agora você vai ficar aqui na live, irmão. Porque agora eu tô online. Já já vou dormir. Você vai dormir nada, cara. Vai ficar aqui até o fim da live, irmão. Que brincadeira, cara. Fica lá, Diguinho. Não vai abrir a live, Diguinho. Meu Deus. Joga também esse jogo muito bom, né? Ah, cara. Cesta de bom, né? Não teve live sexta? Teve só na roxinha, galera. Eu fiquei na roxinha, mano, Melese. Obrigado pela like, Kiko Freitas. Meu tempo precisa de mim aqui, galera. Meu tempo precisa de mim. Precisa da minha experiência aqui nesse jogo, senão vai dar. Ah, não. Agora o cara da B ruxou e tá mais. Não é possível, não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Salve, Jean Carlos. Obrigado por falar aqui, ó. Não, 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 não. Mano, o cara da B ruxou na B. Salve, Wagninton Marques. Como estamos? Boa noite. Boa noite. Aqueles marcas homo sapiens sapiens. É, né? É, né? Salve, Rodrigo Araújo. Boa noite, Ariguin. Boa noite, Lucas. Obrigado por falar aqui, moderador Domlinhas. Tamo junto, viu? Boa noite, hein? Brigadão, viu, galera? Galera, o começo da live é a hora mais importante. É a hora que mais... É mais necessário o seu like. Ajuda muito, galera. O começo da live é muito importante. Tem muito like, amei, haha, uau. E isso é o que vai fazer a live ir, entendeu? Então, galera, bora chegar metendo like e compartilhamento, tá? Vamos que vamos, tá? Vamos que vamos. Vamos colocar no CT. Coloquei CT já. Correu CT1. Peguei o CT, tem mais um. Coloca avançada comi. Tem um CT aqui. Correu com ele do bomb. Vem, time. Felipe Figueiredo Nunes deixou o like. Falando, tá falando. Salve, Felipe Figueiredo Nunes. Obrigado pelo like. Boa noite, streamer. Boa noite, chat. Eu já dei meus cinco. Boa, Douglas. Isso aí, cara. Salve, Vitor Zetrevisan. Tem que chegar dando, galera. Tem que chegar dando, galera. Ai, mano. Marada. Vai que me comendo. Vitor Corradi deixou o like. Vitor Corradi deixou o like. João Otávio Cardamona deixou o like. Vitor Corradi deixou o like. Vitor Corradi deixou o like. Cinco reações na live. Like, amei, haha, o áudio do demais. Boa noite, Patrick Proença. Digão, salve. Salve, Carlos Eduardo Gomes. Deixou o like. Salve, Brendan Henrique. Alisson, Léo. Brigadão. Vamos que vamos. Eu vou fazer boicote. O Diguin fala que abre a live às 20. Ele abre duas horas depois, no mínimo. Não. Eu abro a live duas horas depois. Se você estiver usando o horário do Peru, né? Antes for, né? Eu falo, todo dia eu falo. Galera, a live é a partir das nove. Mas, normalmente, eu abro mais cedo. Toda noite, a live aqui é nove. Aí, às vezes, quando dá assim, eu abro mais cedo, entendeu? Só que a live do Face é toda noite às nove. Entendeu? Toda noite às nove. Salve, Gabriel Pereira. Por isso que eu falo, galera. Do lado do seguir, tem o sininho de notificação do like. Tá pra não like, tá pra não seguir. Peguei dois A, galera. Quer mais que isso? Planta aí. Peguei um CT. Boa! Eu tô aqui, cara. Salve, Guilherme Landim. Boa noite, Gui. Geovane Augusto Munhoz Pérez deixou o like. Salve, Geovane Augusto Munhoz Pérez. Ismael Cesarino deixou o like. Por que abriu só de madruga hoje? Que madruga, cara? É 8h46. A gente vai até de madruga, viu, chat? Pode deixar aí a live aberta aí. Vai aí assistindo. Vai deixando o seu monitor secundário. Pegando o seu cafezinho, sua coquinha. Aqui nós vamos até tarde. Boa noite, Fernandão Brás. Salve, mano. Salve, André Moedueiros. Olha essa banca. Não dá, né? Boa noite, Richard. Como você tá, André Moedueiros? Tipo um negócio aqui. Boa noite, Gui. 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 Grande Fernando Brás, tamo junto, é nóis Fernandão, tamo junto, tamo junto viu, tamo junto demais Senhor Fernando Brás, brigadão pelas 30 estrelinhas, fortalece muito aí as estrelinhas irmão Brigadão fortalecer a live nas estrelinhas, tamo junto viu Fernandão Renato Oliveira deixou o like Boa noite Renoir com Oliveira, tamo junto viu Muito feliz que você gosta da live irmão, tamo junto, brigadão fortalecer aí nas 30 estrelinhas, vamos que vamos viu Boa noite Dona Jéssica, galera não esquece de ver aí se você ganha estrelinha de graça viu Cheque suas estrelas, 75 estrelas de graça né Boa noite Jéssica Furacão Imperial bateu na trave hein, mas já tô gostando do time, bateu na trave contra a Pain, entendeu Eu fico meio pá Tá ligado Mas, jogou bem né, Imperial tá bem cara, Imperial Cara, se fosse pra Imperial perder que fosse pra Pain né, mas É que eu não consigo olhar a Pain como um super clima, entendeu Sabe GTX Márcio Diguinho, tô viajando esse mês, Europa meu querido, nossa você já tá na Europa Opa Fernando Brás, que beleza hein, caramba hein Fernando Olha aí, cara, normalmente o meu público mora no, nossa cara, nos piores lugares possíveis Cara, você tá vendo a live da Europa, Fernando, muito além né Fala Jéssica Furacão, olha Jéssica Furacão Boa noite Marcelo Urbace Boa noite Marcelo Urbace Boa noite Marcelo Uitbart Talvez a Dilson, pegamos o B Galera Boa noite棚orter pick yo Não pegamos, não pegamos Clinic Wilton time Boa noite Gustav Henrique Um B e um A eu estou no Acre acho que você tá no Acre que você tá você nem mora no Brasil, cara fala aí, cheguei tarde hoje fala, Jéssica, hoje você chegou cedo, viu parabéns galera, mais um like batemos os 100 likes, tá rumo aos 200, beleza, o começo da live é muito importante meter o seu like seu compartilhamento, vamos que vamos, viu salve aí, na Tim Rios, não é super time mas estão jogando bem juntos cara, eu meio que não sei o que dizer da Imperial, tá ligado, velho, eu tô meio tá ligado tô meio que tá ligado cara não sei, velho, tá ligado, não sei eu tô muito em cima do moro eu quero acreditar, tá ligado eu quero acreditar, velho mas eu também não quero me iludir, sabe, eu já eu sou um cara que eu fico muito no hype, vocês sabem eu fico muito no hype, tipo, quando fez a Imperial eu fiquei muito no hype depois eu fiquei muito no hype aí ela vai lá e perde pra uns caras nada a ver eu fico meio triste salve Bruno, Mitsuyo e Orizato como estamos? eles amassaram a galera antes de chegar na final sim boa noite Lester faria salve Brunão eu tenho 18 e a mina 14 aí tá meio complicado eita pôr Giovanni você achou ela onde, cara? na escolinha, cara? salve Patrick e Miguelinho boa noite, nizão da massa como vai a massa divulga minha loja nova de estofados GHS estofados no Instagram me ajuda a crescer abraços aí, galera você tem um dever essa noite seguir GHS oi GHS tava olhando pro chat, cara tava olhando pro chat, cara GHS me deve uma Q, né, velho GHS claramente me deve uma Q salve Juki Kill obrigado por like que monte de careca o tal do Arquivo Ferraz nizão da massa o Shuki Kill Lester faria salve Tayane bando GHS galera, não sigam mais o GHS tô brincando salve Tayane Mayara brinca é foda, né não, se perder esse round não siga meu Deus Jesus Jesus olha olha ele vai cara, é só plantar tá ligado eu não plantaria eu abriria no CT porque o cara não tá esperando tá ligado eu sou um lixo vai Makoto vai Makoto 1x1 Situation final do Major Imperial contra Nave Palen contra Simple 1x1 na final do Major Makoto é Brasil meu Deus por um milagre por um grande milagre Makoto leva o Londres por um grande milagre final tudo que sabe eu tava olhando o chat cara Brasil vamos de novo oh ai oh ai onde que eu vou levar 5 galera vou jogar sério magoou GHS brincadeira GHS GHS é Gustavo Endicis salve Thiago Germiner eita porra salve Thiago Germiner cara parei parei de olhar pro chat cara galera sem chat hoje varanda e screwbaixo screwbaixo perfeito mais um screwbaixo oh ai oh ai agora eu voltei a olhar pro chat obrigado por like Thiago Zurker que cardão tamo junto viu você ai que chega dando dando like amei haha uau vamos que vamos tapa no like tapa no compartilhamento boa noite Angel Rodrigues Cruz filho tamo junto meu filho de game virou troll cara eu fiz vários falsos aqui no meu time no começo do game agora eu tô conversando com meu querido Shaq oh ai mas a gente vai ganhar o jogo salve cês sabe que a gente vai ganhar o jogo salve Wagner Rios como estão os rios Wagner galera cês sentiram meu amigo o cara tava dois ele pula desde cedo meu deus olha o gameplay do cara do meu time galera cês notaram diferença no meu fone eu mudei muito o lugar do meu fone mudei muito o fone da like ficava aqui ó mó me atrapalhando agora eu coloquei ele aqui em cima ó tá tá estranho meu fone tá falando uma vida de boa salve Wagner Rios oh ai tem drop obrigado oh ai oh ai dando facada no time rindo da morte dele ah é ou você ri ou você chora Bodeleador Douglas essa é a vida olha panguei fundo iiii iiii oh ai parabéns nessa caralho nossa o cara morreu pro xb ali ele vai puxar a base mano com certeza vou olhar a base aqui não puxou boa noite Wilk teixeira obrigado pela like ser Wilk como estamos oh ai dá uma agonia vendo esses caras jogar ô louco cara esse cara é aqui é dois pô não é tão feio assim não pô salve Cassião ele voeira obrigado pela like ele não viu a C4 ainda ele voltou eu tinha dropado para me jogando muito por mano sim ele voltou ele subiu a escada oi mesmo é uma delícia oi salve grande dona Melena da Cunha como estamos dona Melena boa noite agora tem eu acho boa noite boa noite quatro balas meia oh ai varanda vamos lá mesmo um deve estar bem certeza o que eu disse você não está vendo boa noite boa noite Gustavo Silva obrigado pelo like boa noite tá bem Thailinho tá só curtindo a live aqui de Manaus abração para o Thailinho de Manaus estamos juntos viu dona Márcia Maria estamos juntos abração para você ir para o Thailinho viu boa voltada dona Melena salve carregadora da Nilba cara a Melena está muito famosa ela está famosinha ela não está tipo a a Melena está tipo a vereadora da live né Arthur salve David Brazovst salve salve de Guinho cabeça de pudim salve Marcelo Brunello está sumindo Marcelo Brunello está voltando a aparecer cara que bom boa noite Elias Ramon obrigado pelo like Elias boa boa noite David Milanese David Milanese deixou o like estamos juntos senhor David que humildade é essa Madison Oliveira deixou o like boa noite Madison entra para da Mega eu tenho um M4 eu estou com moral na equipe a Melena foi contratada pela Imperial para substituir o Vini vazou nossa Douglas nossa cara fala que vai substituir sei lá o Tchelo o Vini cara o Vini é um deus cara os únicos que não pode ser da Imperial é o Falem o Vini salve o Ronaldo Couto né trabalhando muito aqui aqui estou muito famosinho quase level 11 fala dela fala dela fui na fé tomou Hs velho isso aqui venha junto salve Conrado uma lerba fala Diguinho selo novo fala Iago Iago Martins tamo junto ostentando seu seno de super fã da live tamo junto que Vini o que é de game cara o Vini é muito bom mano o Vini é muito bom cara vocês não assistiram o último jogo do Imperial galera final aquela overpass teve um round lá que o Vini ganhou um round tipo fez a Imperial ganhar uns três rounds cara tá ligado numa hora que tava muito difícil não tem eles ganharam a overpass a Imperial ganhou o primeiro mapa alguém sabe aquela overpass contra a Pain eu tava quase dormindo eu dormi bem eu dormi quando tava no AT não aguentava mais muito bom no Imperial só o Falle ah o Vini é muito bom também cara tá maluco cara o Vini você vai ver quando acabar o time da Imperial cara o Vini vai ser o único que vai pra um time grande vocês vão ver perdeu over perderam nossa eu assisti até o AT tava com muito sono vai e aí que costa Bruno Mendes não tava não avançado Salve, Bruno Mendes Fla Tem um cara acertando os tiros tudo varado aí no CT Mano, meu time é muito panguão Mas tá bom Peraí, galera She's un-sorry, baby Jean Silva deixou o like Repara, mano Isso O Elesson Santos deixou o like Pena 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 tava jogando muito, eu sabia, pô A Pena já tinha errada da Imperial, né? Salve, Rodrigo Alves e Oliveira Salve, Jean Silva Nossa, tava mudo F, F F no chat F no chat Foi mal, foi mal Boa noite, Ronan Eu, Sheia Obrigado por seguir, Ronan Obrigado pelo like, né? Bem-vindo aí, viu, Jean? Obrigado pelo like, Margarida Gomes Ajuda, Rocha Que isso, mano? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Wellington Amorim deixou o like Ah, não deu tempo Salve, Wellington Amorim Obrigado pelo like Não tô ouvindo nada, tá mudo? Mas agora não tá mais mudo, né, galera? Mas a Imperial ganhou o mapa que apanpicou de 16x6? Ah, mas ganharam a Nuke de 16x6 Ah, legal, legal, entendi Então foi 2x1 mesmo o mapa Isso vai ganhar a conta aqui, Virgil Isso vai ganhar Arruma o áudio? Ué Vocês não tá ouvindo áudio ainda, Renato? Tô louco, Renato, tá maluco Não tá dando pra me ouvir? Quem tá me ouvindo, chat? Por isso que eu não aceitei pra ir pra Imperial Eu sabia que não ia chegar no Major Ah, entendi Por isso que você não aceitou, Alan? Que loucura Que loucura, hein, Alan? Eu achei estranho mesmo você não ter ido pra Imperial, Alan Eu tinha achado muito estranho, irmão Dormi pensando nisso Até Foi uma grande loucura, né? Uma grande loucura Ninguém entendeu, né? Então o Alan Grande, Marcos da Rosa Estamos juntos, salve Gigantesco Marcos da Rosa Gigantesco Marcos da Rosa Brigadão pelas 10 estrelinhas Alô, alô Alô, alô, Vitória Alô, Vitória A mulher do Marcos da Rosa Deve ele ver a live do Diguinho, viu? Denúncia, né? Denúncia aí Alô, Vitória Deixa o Marcos assistir a live, pô É só de noite a live, né? Dance 16 a 11 Tá bom Tá bom Oh, ai Oh, ai Tá normal Aí, ó Tá normal Quem que tá falando que o Otapogado Aí, ô, Renato Júnior Maluco, Renato Maluco Salve, Rua Espinho Grande Governador Rua Espinho Deixou o like Como estamos, senhor Juan? Boa noite Boa noite, Lucas Silva Deixou o like Obrigado pelo like, viu? Tamo junto Lucas Renan Eric Obrigado pelo like Joãozão da massa Vamos lá fundo Chega lá comigo Boa noite, Eric Freitas Ou seja Só teve um spam Que foi do Imperial Boa noite, Caíque Lopes Ribeiro Então tá aí, ó Era pra trollar Os caras é foda Salve, João Demetrio Como estamos, senhor 10 metros Eduardo Santos Deixou o like Menta de nove Menta de nove Menta de nove Obrigado pelo like, Eduardo Santos Ó, C4 Marcos Vinicius Deixou o like Manda salve pra Quatinguá Salve, Quatinguá Queremos você aqui Victor Freitas Deixou o like Obrigado pelo like, Victor Freitas Só tem dois B, então Só tem um B, então Banguei Eu fui B Vamos, galera Peguei bom B Tá meio Mais nove, dois Maravilha Marcos Rosa Deixou o like Grande Marcos Rosa Peguei Uh Vamos, vamos, Gui Desculpa pelo azar Ah, nós, cara Tamo junto com você Tá meio lindo, cara Tá tranquilo Marcel De La Valle Deixou o like Boa noite, Marcel De La Valle Como está o Vale Obrigado pelo like, Marcel Salve, Bruno Katsuki Migozopo E repetindo A Milena vai entrar No lugar do Vini Se ela carrega os Nilba Tem que sair ele Gustavo Araújo Deixou o like Alô, Milena Já chegou A sua camisa da Imperial Henrique Souza Deixou o like A Milena Termina esse ano Level 26 A verdade Machuca Fala se não É o Paulo Ai, cara Eu fui jogar bola Sábado, mano Os cara Os cara Tava falando Zoando É o Paulo Aqui é o Paulo Você vê, né Como eu sou um streamer De merda, né Por que eu não virei O Paulinho louco Fiquei aqui Jogando CS Vai ter virado O Paulinho louco Ninguém me dá valor Salve, Paulo Henrique Obrigado pelo like, Paulinho Aqui estamos, Paulinho Olha aí o Paulo Passei pra dar um salve Salve Salve, senhor Honório Como estamos Grandioso, Honório O cara que se aposentou Do CSGO, né Se aposentou antes De aprender a jogar O senhor Honório, né O diferente, né Uma coisa diferente Que aconteceu com o Honório Peguei um B Mais um, mais um B Obrigado por like Maria Elayne E Gerson Jr Olha ali Aqui é o Pá Pá Bora Salve, Matheus Souza Deixou o Matheusão Obrigado pelo like, senhor Matheus Galera Não esquece Você pode deixar cinco reações Pode deixar like Amei Haha Uau Essa é a força aí Vocês sabem Deixa cinco Volta, ó Trinta likes pros duzentos Grande, Diggins Saudades Salve, Wegling Então, Matheus De Souza Saudades Tamo junto, viu Salve, boa noite Boa noite Salve, Diggins Salve, Marcela Mellow Mellow Como vai, Adriana Marcela Boa noite Só te dar um comunicado universal Segundo estou na ativa novamente Ah, não cai no seu papo, não Não cai no seu Não cai muito no seu papo Só acredito quando você estiver me convidando pra jogo Boa noite, Cristiano Marcondes Tiago Silva Barros Deixou o like Então, essa semana Ainda vai ver se sai o global Salve, Bruno Von Engling Bruno Von Engling Deixou o like Dois e meio Tem um OI 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 Marcela Mellow Deixou o like Obrigado pelo like Viu, Dona Marcela Tamo junto Galera, o Facebook Tava dando estrelinha de graça Não esquece de ver aí Se você ganhou 75 estrelas de graça Pra mandar na live, viu Olhem as suas estrelinhas Ou digitam Seu exclamação 75 No chat Pra ver se você ganhou estrelinhas de graça Pra mandar na live, viu Cheque suas estrelas, né Cheque suas estrelas Perfeito, perfeito Peguei esse tempo OI Nossa, eu nem tinha dado o tab Nem vi que eu tava em primeiro Alguém quer acar? Tô um fire mesmo Vamos, galera Vamos 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 ao global hoje Alguém confia no global hoje? Até quem confia que é possível pegar global hoje? Digita 1 no chat Quem acha que não é possível digitar 2? Você acha que é possível pegar global hoje, galera? Estando águia 2? Mas eu tô um águia 2 com várias vitórias, né? Então o supremo pode ser que se venha rápido, né? Se eu ganhar essa, né? A gente tá perdendo Mas eu tô bem 3? 3? Que 3, cara? 1? Só você acredita em mim, mano, beleza? 2? Olha lá 3, 2 Ninguém acredita em mim Olha aqui, dorme Eu ganhei a 2 A gente tá águia 2 com várias vitórias, né? Ganhamos várias Então quer dizer que tá muito perto do supremo Vocês têm que me deixar sonhar, galera Tá muito perto Tá muito perto do 2 Nossa, pelo amor de Deus, cara Ninguém acredita em mim, velho Meu Deus do céu, gente 3 eu não sei Se eu pegar supremo nessa Dá pra pegar global Ganhando 3 Destruindo os caras Grande geambrunão Brigadão pelas 3 estrelinhas Um no chat Um no chat Só você confiar no geambrunão Só você confiar no meu potencial, cara Então um passo de cada vez Tá, tá Supremo hoje, então, galera Quem confia no supremo hoje? Supremo hoje Que eu tô quase pegando, cara Quem confia no supremo hoje? Digita 1 Quem acha que não? Nem supremo digita 2 Vocês estão de sacanagem, né? Sacanagem vocês não confiam Quem confia no supremo? Digita 1 Salve, Guilherme Oliveira Opa Tô jogando também Você tá jogando CS Ou você tá aqui jogando no meu jogo? Eu confio Mas duvido Muito louco o CM4 É bonita, né? Ainda mais que os adesivos Os adesivos dão charme, né? Salve, Léo 1 2 3 1 Olha lá Melhorou Melhorou um pouco Melhorou um pouco, né? Melhorou, então Melhorou Gostei da confiança Sabe qual que é o problema? Da Dust 2 Tipo assim Eu quero dar vida agora pra ganhar Tá ligado? O cara O outro vai lá Esmoca meio E entra B É muito complicado Tá ligado, velho? Esse retake B É muito complicado Vou dar uma bala nesse cara Peguei meio Tá ligado? Eu não sei Ah, perfeito Agora sim, Gabriela Ribeiro Agora vai então, hein? Bom dia Fundo Não Meu Deus Meu Deus do céu Vai F no chat Deixa eu F Agora ditador F no chat Vai C4 no fundo Ah, C4 Beleza O Brando é desse vez O Brando é desse vez Quando eu olho o chat Eu olho o chat E um cara entra com a C4 De costa pra mim Não dá Não tem condição nenhuma Boa Fala do Doni Entra nesse smoke amarelo Entra nesse smoke Confia, amarelo Boa, boa Aí, mas mata Confia Vamos, vamos Aí é possível Repetível É possível Grande Jean Brunão É nóis Tamo junto Gigante Jean Brunão Tamo junto Demais Irmão Obrigadão Para as estrelinhas Viu Você entregou a mulher No ponto de ônibus É isso? Então meio Boa noite Da alto Yes, irmão Boa noite Cássio Mendes Obrigado pelo like Brasil Gabriel Schmidt Deixou o like Boa noite Gabriel Schmidt Liss Wagner Lush Deixou o like Smoking a porta Vem Marca se smokei Que eu fiz Fica Fica olhando Fica olhando Aqui embaixo Da porta Cacau Azul Tem aí Tem azul Esquerda Eu gastei Foi só não morrer Salve Edson Edson Luiz Lima Obrigado pelo like Edson Obrigado pelo like Daniel Lemos Boa galera Boa Salve Digo Quanto tempo Salve Wagner Lushaki Como vai o chato Wagner Lushaki Salve Digo Salve Dan Lemos Obrigado pelo like Hugo Costa É isso Agora eu vou comer um temaki Nunca comi temaki Temaki é comida japonesa Não é Jean Nunca comi isso Cara Você deixou sua namorada No pão de olhos Agora que tu vai comer Você não foi comer com ela Agora que você veio pra live Era pra você estar assistindo A live com ela Tá tudo errado Seu relacionamento Cara Tá tudo errado Quando acabar esse jogo A gente vai conversar Sobre seu relacionamento Alpe Meio de Trigger bot E wallhacker Derivados Salve Digo Quanto tempo Muito bom É nóis Wagner Obrigado Você gostou Ah Wagner Toma chão Boa noite Lucas Nunes Como você tá louquinha Salve irmão E aí que tem CS Hill Cara o CS Hill Até dá pra jogar Mas Não em competitivo Assim da Valve Tá ligado Que foda Já guarda Já guarda Já guarda Nossa Ele tem muito dinheiro Tirar armas 16 mil aí Deixou o like Obrigado Obrigado pelo like Sr. Tinini O Tinini Isso é hora Deixar o like Irmão Vamos morar Que tá na live Boa noite Luca de Sousa Vamos tá aí Nas lives Ah Tá um pouco Mais ou menos Mas Eu tô na fé Que vai melhorar Tá ligado Irmão Não tá Não tá aquela Nossa Que beleza Mas tipo assim Dá Dá tipo Duas horas de live Já cai muito O alcance da live Tá ligado Aí tá meio foda Por isso Mas Tô botando fé Que logo vai melhorar O alcance da live Salve Wagner Vicentini Por isso que eu peço Chega deixando o like Deixa a live aberta Quem pode Pra dar uma moral Salve Rafael Rinoff Que isso cara Você tá respondendo Eu não vi você avisar Beleza Não Beleza Mas tá Você vai ver Salve Luca D'Souza Espero É nóis É louco Cess Rio É nostalgia demais 1x1.6x Cess Rio É top Mas não tem competitivo Lá Só tem Farfanzão C4 Salve João Vitor Topan Bruno Salve Leandro Wesley Como cê tá Leandrão Porque já Eu já falei Ninguém Aguenta Ser a mesma coisa Mais de 2 horas Estamos na época Dos vídeos curtos Salve Salve Diego Diego Brante Silvestre Seguiu Bem-vindo Diego Brante Silvestre Obrigado Segui Diego Muito bem-vindo Viu irmão Ah mas Se não toda live Seria assim Boa noite Walisson Ribeiro Ó Essa jogada aqui É do Major Galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não vai vir ninguém Puta vida Puta vida Não vem ninguém Salve Geamonteiro Vinícius Almeida Deixou o like Salve Vinícius Almeida É o famos Folkeiras Ó Ó Salve Diggins Salve Geamonteiro Boa noite Sabe se dá pra jogar SDS Go No Xbox 360 Vou comprar uma Essa semana Cara Já foi possível Fazer essa façanha Irmão Eu não sei se hoje em dia Dá Mas um dia Isso foi possível Talvez ainda dê Contra bota Já foi possível Alguém já jogou aí T.S. no Xbox 360 Era possível Cara Eu não sei como Mas eu já joguei Cara CD do CS Go Eu lembro de eu jogando isso também Muita gente já jogou Né Boa noite Renan Rete Foi uma façanha Incrível Não Eles estão Entrando lá Pela varanda Já joguei Só offline É offline Né Cara É tipo É tipo É quase outro CS Porque o CS Go Ele foi atualizando muito Tá ligado Ele foi atualizando muito E essa versão do Xbox 360 Nunca foi atualizado Tá ligado Então Nem parece que é CS Go Parece que é tipo Um CS Source Tá ligado Legal mano Legal pro caramba Eu acho que podia ser Uma atualização de um mês Ah O CS Retro E um CS Go antigo Aquela interface antiga do CS Vai ser mó legal Um meizinho Tá ligado A gente joga tanto CS Cara Dá uma mudadinha Ai você tá ruim Bem melhor que a tal da Source 2 Uma versão antiga Que sabe que deu certo Né Sério rapaziada Sof Sof Viu Luca Não espere jogar online Não Não espere Cara como você ia jogar online Como No Xbox 360 Não dá pra você conectar mouse e teclado Dá Você ia jogar como online CS Go Cara Você acha que se você Com o controle Você ia jogar CS Você não ia trocar com os caras Isso é muito injusto Os caras iam te matar Ah você gosta da B né Cadê que é a varana 2 e meio Tô cravado Tô cravado Fica tranquilo Volta pra ver Amarelo Fiquei meio Boa Guilherme Cândido Deixou o like Dá pra conectar mouse e teclado Em Xbox 360 Alan Eu nem sabia Que tem essa Isso daí Cara Guilherme Cândido Como você tá Guilherme Cândido Boa noite Gui abração Pra você ir pro posto Viu Gui Tamo junto Oi Gustavo Marques Deixou o like Obrigado pra like Gustavo Galera Não esquece Deixar seu like Facebook Ver que a like Tá ficando boa Viu Funda meu Funda meu Funda meu Funda 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 É B É B Fala Fala Cabeça de balde É nóis Fala Gustavo Marques O tal Do cabeça de balde Eu jogava no teclado e mouse No meu Playstation 4 Se eu jogava o que Com o teclado e mouse Eu nem sabia Pra mim era coisa De quadrar Zone Quadrar ZONE Que os cara Começou conectar mouse e teclado Não vi nada Vou jogar mais De quadra É o último round aqui, galera Para acabar esse round Eu já vou ler o chat Se eu perder Não quero perder o round Deu uma varanda, galera Deixei uma HE Tô muito forte aqui na E o GG no chat, galera Deixe seu GG no chat Oi, salve, Batata CS Como você tá, Batata? Batata CS Batata O que aconteceu com a sua patente, Batata? Nossa, Batata Tu tava águia 2, cara Agora cê foi pro AK Não sei o que, Batata O que aconteceu, irmão? Meu Deus, Batata Meu Deus, meu Deus O drama de Batata 7 Boa, galera GG no chat, galera GG no chat O console em moda pra jogar GTA É o porro Não vamos de novo Já ganhou alguma hoje? Essa é a primeira, irmão Vem, amor Essa é a primeira GG no chat Deixe seu GG no chat, galera Salve, Claudemir Bora pra próxima Desde que zerou Desde que zerou as patentes Eu tô sem jogar muito em mim Ah, agora entendi, Batata Agora entendi Eu fui dormir boa madruga É nóis, Alan Tamo junto, irmão Meu Deus Desiste desse Supremo Cara, eu ganho, ganho, ganho E não ufa, né, velho Vulgadíssimo Vulgadíssimo Galera, eu já tô buscando A próxima partida, tá? Cês não tão vendo Mas eu já deixei buscando, beleza? Boa noite, só pra quem é Campeão do CBLOL Salve, Jonathan Torcedor da Laude Ela, chat Eu tô jogando Tô tentando pegar Supremo, André Quem tiver Supremo Global De ser jogado E não Eu não upo Em 2004 Fui considerado o melhor jogador de CS Batata sempre dando Esse miguezinho, né, Batata? Grande Lindare, Batata, né, velho? Batata é lindare aqui na live Tamo junto Tô tentando Bruno, o louco seguiu Salve, Bruno, o louco Obrigado por seguir, Bruno, o louco Ô, louquinho meu Ô, louquinho meu Ô, louquinho meu Tamo junto, Bruno, o louco É nóis e o Brunão Tamo junto, viu? Tá aí, né? Obrigado por seguir, galera Não esquece de deixar o seu like Seguir, viu? Salve, Samuel Era Supremo? Era? Como assim era? Tô a caixice Nossa, Falqueira Se eu pôr, mano Parabéns, viu, Falques? Parabéns, cara Você é o Pou Você é o Pou Vai jogar contra mim? Ô, ai Cara, eu já startei Partida, Andrazão Já startei, mano Ô, ai Não joga toda hora Na coisa, pô? Não joga lá na roxinha Aí, ó Já tô no jogo, galera Já tô no jogo Aqui é a velocidade Bom, Rodrigo Eu sou administrador técnico Da equipe da NASA Sabemos que você roubou Uma máquina Do tempo Do tempo de nós Pra poder manter Sua idade de 18 anos O FBI já está cercando Sua casa Por favor, não resista Por favor, não resista Só queremos a máquina Salve, Bruno Louco Não vou deixar Vocês pegarem a minha máquina Vazou, galera Na verdade, eu tenho 58 anos, galera Eu tinha a máquina Que eu roubei da NASA Salve, Niguinho Meu PC chega amanhã Já estou ansiosa Pra jogar CS Grande Alisson Ferreira De ódio, Alisson Beleza, irmão Nossa Mano, toda vez, cara Mano, eu sou uma criança Olha Toda vez que vocês falam Niguinho Tô comprando um PC novo Vou comprar Eu lembro de quando Eu peguei meu PC novo, galera Meu PC novo não, né Tipo assim Eu jogava com PC Muito, muito ruim Aí eu comprei Eu comprei um PC Numa cidade aqui perto Um PC usado Tá ligado? Eu comprei um PC usado Mano, que rodava Mais de 60 FPS Todo tapete Mano Eu lembro dele chegando E eu vendo os FPS Pela primeira vez Na minha frente, cara Foi uma sensação Nossa, velho Que delícia, né? Um PC novo, né, mano? Principalmente quando o PC Que você tinha antes Era muito ruim, né? Acabou Tá acabado Tá acabado, hein, Niguinho Pra quem tem 58 anos Eu tô acabado Que isso, cara Que isso Em 2004 Fui considerado O melhor bolador de cannabis Passou um meia Olha Olha O moderador Douglas Como bem Já vai, Volta? Já vai? É, Felipe Mano, eu falei Que eu tava tapete Esse laranja foi No meu tapete, velho Não te lutarei Não te lutarei Salve, Luan Santos Martins Como você tá longzão Boa noite Quer outra? Quanto não vai ser Pra jogar de boa Luca de Sousa Ih, Luca Ih, Lucas Vai ser pra jogar De boa, irmão? Cara, eu acho que Uns 3.000 Você já faz Com esses Ryzen Com G no final Tá ligado? Não sei se você manja Eu sempre recomendo Aqui na live, galera Ryzen com G no final Tá ligado? Tipo, Ryzen 3 3.400G Porque esses Ryzen Eles tem Uma placa de vídeo No processador E você não precisa Comprar a placa de vídeo Aí você compra Só o processador Então fica mais barato Tá ligado? Pesquisa aí PC com Ryzen 3.400G Dá uma pesquisada Tá Mas vai ficar A média Uns 3K Em um PC Que vai rodar CS Bem mais 60 FPS Uai, não disse Que fumava É igual Batata Ser o melhor jogador De CS Mas não jogava É verdade É verdade Isso é usado Pra rodar CS No fundo Uns 4K É muito Foda, né? O que é Rodar CS No full, né? É muito foda Full? Full? Tudo no ultra Tá ligado? Não é assim que joga Tá ligado? É uma matemática Complicada Mas eu gosto Da ideia desse size Dá um pé Dá um pé, amarela Humilde Ó, depois nós vamos resolver Esse tapete Viu, Laranjo? Você vai jogar tapete Irmão? Tá tapete Tranquilo, irmão Tranquilo Qualquer lugar que eu jogo Vai ser assim, ó Muita kill Vamos pesquisar, mano Valeu Morou Ora lá Você fazendo o seu Eu faço o meu Beleza? Você é doidão, moleque? Banga falem aí Alguém da B Sabe banga falem? Tô no spawn Onde eu vou lá Nossa, deixa quieto Comprimador Sem querer, mano É aqui no chat Meu Deus Vamos pesquisar, beleza? Minha Você dá um pé, Laranja? Não, pode ficar tapete, irmão Pode ficar? Você dá pé? Valeu Ih, perdeu o C4 Minha GTX 1050 2GB Rodava muito bem Rodava? Por que não rodava mais, Renato? É boa Morando aqui Irei me Amir Ódio Até outra hora Adió Até outra hora Adió Estamos juntos, filho Entraram, 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 ah Ah, ah, ah Pode ser da B Vendi meu PC Todo drama F no chat Ah, gráfico no Ultra Pegando 60 FPS É foda Mas esse PC que eu falo pra vocês Esse Ryzen aí Ele Pega mais 60 A gente tem que dar uma olhada certinho Mas Tem que dar uma olhada certinho Mas Esse aqui é o que eu sempre recomendo pra você na live Ó 2400G CSGO Ó Esse aqui é o PC que eu sempre recomendo pra vocês Vamos ver quantos FPS ele pega Pro próximo que perguntar a gente saber Mano, é muito bom esse PCzinho Até você falar pra um amigo seu Alguém que te pergunte Recomenda esse processador aqui Ah, mas o cara tá Beleza, ó Meu Deus, cadê o FPS? Tá, 120 FPS no mata-mata, ó Tá vendo? Pega 120 FPS Você é 3000 Salve, Lucas da Silva Filha prioridade, né? Ah, perfeito, Renato Perfeito, perfeito Paizão, né? Anderson Jacomeni Deixou o like Salve, Anderson Jacomeni Obrigado por o like, Anderson Oh my Ô galera, vocês acharam que tá ruim meu microfone? Dei uma boa mudada no microfone, né? Deixei ele bem num lugar diferente agora Meu microfone tá bom aí na live? Oi Oi Ó, sobrou pra eu jogar a Xuxa, velho Não gosto nem um pouco dessa ideia Eu não gosto disso Jefferson Igor Pavani Deixou o like Salve, Jefferson Igor Pavani Laer Salmazo Deixou o like Boa noite, Paer Salmazo Tá encontrando muito hack no MMD? Cara, não tô encontrando nada de hack, cara Nada Salve, Ana Clara Augusto Sérgio Deixou o like Às vezes eu pego Às vezes eu pego um carapão, tá ligado? Às vezes tem um carapão jogando contra eu O cara do meu time fala Ah, tá de hack lá, tá de hack lá Ah, às vezes o cara é bom, tá ligado? Existe muito, muito no momento Dá pé, dá pé azul, dá pé azul Peguei Tá É tripla, é tripla Valeu, valeu Da hora É nóis, Ana Clara Vamo que vamo, viu? Obrigado pelo like, Leonardo Murilão Vinícius Galera, bora chegar deixando aí like Amei, haha, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos, viu? Galera, não esquece que o Facebook tava dando 75 estrelas de graça Não esquece de ver aí as suas estrelinhas Vê se você ganhou estrela de graça Pra mudar na live, viu galera? Cheque suas estrelas Salve Rodrigo, olivoeira Rodrigão, como você tá, mano? Estamos juntos Estamos juntos Murilo Vinícius Vinícius Deixou o like Estamos juntos Vai querer passar pra bem, mano Ah, mano, tô me desce Leix Pereira deixou o like Boa noite, Leleque Salve Jonathan Lima Deixou o like Salve Jonathan Lima Obrigado pelo like Salve Adriano Cross Piu O lançador do chat Como estamos, Adriano Cross Manda um salve pra família Rodovia Aí pra nós Jodão e Kiwi Salve pro Jodão e Kiwi Temos junto a família Rodovia, viu? Lucas da Silva Tamo junto, irmão Esses dias tem um cara Um cara Um barra todos no meu time Chorando que o cara era hacker Aí mandei ele parar de chorar E a ofensa dele Era se eu tinha mais de um Kadiomas Na conta Mais de um cara Na conta Ué Que isso, cara Salve Marcelo Henrique Obrigado pelo like E... Elder Moia Deixando o like Ah não, vai chover hoje Fala, senhor Elder Moia Lindário Elder Moia Vamos setar Serra da Hermóia. Lendário aí na live, né? Depois de uns dois anos aí, ele voltou. Um cara na conta bancária. What the fuck, velho? Maluco, velho. Sempre aqui. É nóis, Thiagão Lima. Tamo junto. Mano, serve pra Natália. Abração, Natália. A mulher do Pietro. Tamo junto, Pietro. Que loucura, Duglinha. Vamos barrar todos. É foda, mano. Direto tem um cara que não tá clicando e tá chamando o time de hack. Mano, o cara não deixou ir tapete pra ele ir tapete e fazer isso. E o meu cara do Nip tá xuxa. Virou uma zona. Pode passar... Pera, Nip. Todo um drama aqui. O-I. O-I. Foi isso. Foi na saga do Sardouro 4. Hoje eu joguei contra um cara que tinha só a medalha de Prime. Matou 47. Todos os bombes que nós vimos, ele tava. F. F. Lidos como um livro. Salve, Igor Fernando. Boa noite. Igor, Igor, Igor. Pum, 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 pum. Igor, Igor. Peraí, Igor. Toma. Essa aqui é pra você, Igor. Toma. Toma. Não. Deixe seu F, chato. Deixe seu F. Se você não quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar... Olha o Tininé. Boa noite, meu lindo. Boa noite, grande. Pablito Veloso. Como está, senhor Pablo? Se você quer brincar... Acabou do cara de CT. Bora roxar a caverna no armado. Nossa, que abalo, velho. Que abalo. Olha o senhor Eldermoya como vem. Cara, tá com um delay essa... Tá com um delay o like, galera? Vocês estão deixando o like? Não tá aparecendo, galera? O Eldermoya mandou estrela e não apareceu. Ué. Ué. O drama de dininho. Ué. Cadê? Daqui a pouco vai tocar, Eldermoya. Daqui a pouco vai tocar. Já tamo junto, viu, senhor Eldermoya? Fortalece aí o fortalecimento, viu? Peguei a K1. Não, você não pegou a K1, Tininé. Você não pegou. Para, para. Você pegou a K1, Tininé. Ixi. Bugou o like, galera. Vocês estão dando like? Bugou. Gays super fã. Fala dele. Olha o Lucas aí, mandando 30 estrelinhas. Tamo junto, cara. Fortalece muito a live Lucas e Eldermoya. Galera, eu acho... E o Velha, vamos, né? Né? Grande Eldermoya ajudou com 30 estrelinhas. Brigadão pelas estrelinhas. Tamo junto, viu? Tamo junto. Vamos que vamos. Olha o Lucas. Oh, né? Lucas Bizan ajudou com 30 estrelinhas. Grande Lucas Bizan. Brigadão pelas 30, Luquinhas. Tamo junto. Vamos que vamos, irmão. Meu Deus. Meu Deus, Lucas. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Lucas. Tamo junto. Fortalece o fortalecimento demais, irmão. Eu adoro. Né? Ei. Eu adoro, né? Ei. Toda vida e desengana. Eu adoro, né? Eu adoro, né? Eu adoro, né? Eu adoro, né? Né? Grande Eduardo Borges. Eduardo Borges ajudou com 10 estrelas. Tamo junto, senhor Eduardo Borges. Brigadão pelas estrelinhas. Fortalece o fortalecimento. Estamos juntos demais. Tamo junto, viu? Tamo junto demais, Luquinhas. Eduardo. Senhor Eldermoya. Brigadão aí pelas estrelinhas, viu? Fortalece muito a live. Tamo junto demais, velho. Tamo junto, viu? Felipe Ferreira deixou o like. Tamo junto forte, velho. Salve, Felipe Ferreira. Obrigado pelo like, Felipe. Pedro Estean deixou o like. Salve, Pedro Estean. Tamo junto, ninguém bravo. Tamo junto, Jeff Ribeiro. Cleber Santos deixou o like. Obrigado pelo like, Clebão Santos. Tan, 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 tan. André Pfeira deixou o like. Boa noite, André Pfeira. Obrigado pelo like, André. André. Agora que eu percebi, meu time não comunica muito. Boa noite, Eduardo Borges. Não foi legal. Recebe, né? Cara, a gente tá sendo lido, né? Meu time tá sendo lido, né? Ou não? Meu time só tá meio mal mesmo. Passou? Os dois B? Beleza? Beleza? As estrelinhas travaram só pra galera mandar estrelas. Agora desce travou, agora já travou de novo. Do nada tá parando e voltando, galera. Calma aí, que eu vou alunar. Tá. Chat, bora chegar metendo seu like e seu compartilhamento. Os dois, tô indo. Boa. Pareu. Dedo bota. Quer dar aquele pé? Não, não. Nem plantou. Vai avançar aí, nóis. Dá tempo dele ir ar, né? Dá. Aí até perdeu teu barulho, pô. É lá mesmo. Vai, vai junto. Tamo sem kit, tá? Imperial ainda perdeu da Coco Pain. Não tá cemitério. Smoke defuso, smoke defuso. Onde? Tapete, tapete. Ah, tapete, velho. Eu achei que era tapete, velho. Que tapete é esse, cara? Valeu, 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 valeu. No problema, não tem problema. Nossa, que calma, hein? Você joga M&M ou a GC com o Prefect? Cara, eu acho que a GC é melhor que o M&M pra jogar, viu? A GC é melhor que o M&M. Mas eu tô jogando... Mas eu tô jogando M&M. Boa noite, Jeff Ribeiro. Obrigado pelo like, Jeffinho Ribeiro. Estamos juntos, seu Jeffinho. Vai aparecer, Thiago. Não tenha travado, mas vai aparecer. Os caras só da Cautorta, KKK. É, mano. Ah, mano. Ó, eu tô de alfa, eu tô de alfa, irmão. Deixa aqui. Tranquilo. A cara não tá dando certo isso aqui, velho. Não tá, velho. Não tá, mano. Mas tem cara que me avisar que vai bangar, velho. Olha o Thiago Lima como vem. Thiago Lima seguiu. Bem-vindo, Thiago Lima. Cara, eu ganho com tanto gosto a última. Parece que eu tenho que perder desse jeito, cara. Meu time não comunica, cara. Não fala. Será que eles não discordam? Ah, como que o Supremo vem hoje, cara? Meu Deus. Salve, Cleber. Olha, José Victor Dalmon. Aqui é 7x1 e acabou. Para, cara. Mano. Esse mapa é muito TR, cara. Esse mapa é muito TR, velho. Esse mapa é muito TR. Sabe o que é, mano? Eu tô muito deslocado, velho. Tá ligado? Eu queria tá... Eu queria tá... Tipo assim, se meu time tá mal. Tá ligado, acontece se eu peguei outro... Não, não, né? Grande Thiago Lima. Gigante Thiago Lima. Brigadão pelas estrelinhas. Tem drop, tem drop. Drop, drop. Fortalece o fortalecimento. Brigadão pelas 75 estrelas. Olha aí, Thiago. Brigadão pelas estrelinhas, meu irmão. 14, não dá pra acreditar. Cara, já tá... Vai virar isso aqui 8x7, Nisão. 8x7 vai virar, galera. Que lindo, Ronaldo. Fimei bom da pôr. Eu tô... Eu jogo tapete ou B. Eu não tô em nenhum dos dois, tá ligado? Salve, Romulo Boni. Então eu tô numa situação que eu preciso me reinventar aqui, galera. Noite, Eduardo Pérez. Salve, João Sol. Leandro Gonçalves deixou o like. Boa noite, Leandro, com o Calvins. Tem um miado ali. Luiz Júnior deixou o like. Obrigado pro like, Luiz Júnior. Cuidado o tapete, velho. Miado tapete. Boa. Tamo junto, Sr. Luiz. Claramente, o Supremo veio hoje sim, falqueira. Diga aí. O que tá achando da nova formação da Imperial? O Xelo joga muito. Mais que o FNX? Cara. C4. O que eu acho? O Xelo joga mais que o FNX. Mas talvez eu não... Sei lá, cara. Eu não vou muito com a cara do Xelo, mas ele joga bem. Tá ligado? Eu não sou fã do estilo Xelo de pessoa, tá ligado? Mas ele jogando ali, fazendo a dele, tá bom, tá ligado? Mas... Sei lá, eu preferi outros caras no lugar do Xelo, entendeu? Entendeu? Sei lá, cara. Eu gosto tanto dos caras da Imperial, né? Ah, o Xelo... Sei lá, velho. Sei muito. Podia ser outro cara, tá ligado, mano? Podia ser um cara que todo mundo gosta, sei lá. Podia ser eu. Eu... Por que que não é eu lá? Achei. Gameplay eu tenho, né? Minha adiciona, posso ser a mochila. Salve, Davi. Meu mochila o quê? Pode me adicionar, Davi, se você quiser. Meu mochila. Tô descobrindo meu jeito de jogar corretamente aqui no... Xuxa. Não vai virar... Oita, sei isso aqui. Ah, mano, o cara não deixou eu jogar tapete pra ele fazer essa merda dando tapete. Pula aí o tapete azul. Eu tô pra lá, se você quiser, tira a cara. Tchau, 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 tchau. Tem arma, tá? Mais um xuxa. Ok, xuxa. Banguei xuxa. Tem um NIP parado. Vou tar-B. Monta a NIP, costa. Puta vida. Salve, Júnior Carlos. Carlos, como estão, Sr. Júnior Carlos? Taty Santos deixou o like. Como é que é? Abraço aqui da Tuga. Ainda sem Supremo, cara. Tô a deixar de acreditar. Nem me fala, cara. Nem me fala de Supremo, cara. O patente, cara. O patente, viu? Nem me fala. Salve, Marcel. Liberte. Cara, você ganha, ganha, ganha no UPA, cara. Aí chega uma hora que você vai perder mesmo, tá ligado? Aí você perde, aí você vai perder mesmo. O cara que todo mundo gosta saiu, pô. Nem tem tanto cara bom. Olha a grande. Elder Moia. Gigante Elder Moia. Old Elder Moia. Lendário Elder Moia. Estamos juntos, Sr. Elder Moia. Fortalece o fortalecimento, viu? Brigadão pelas 30 estrelinhas. Vamos, vamos, viu? Vamos que vamos, Sr. Elder Moia. Fortalece o fortalecimento das estrelinhas, viu? Tamo junto. Pode, quem? Qual é, André Luiz Ferreira? Quem diria, hein, Elder Moia? Depois de 5 anos... Ah, mano. Já tô desacreditando desse jogo, mano. O cara sabe em tudo, velho. O cara está em tudo, velho. O cara sabe em tudo, velho. É isso que eu achei estranho também, amarelo. Ele me matou no Nip e estrafou pro Nip de novo. Esmocou o Nip e estrafou pro Nip. É, também tô achando estranho. Meu time tá achando os caras estranhos, eu também tô. Caramba, cara. Eu só morro, tá ligado? Quando minha mira não tá onde o cara vai abrir, velho. Já pegou o global? Que jeito que tá... 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 Eu... Eu fico mirando o tapete. Eu olho pro Xuxa, o tapete abre. Eu fico olhando o Nip. Eu recuo. O cara abre Nip e me dá de costa. É assim. Salve, Pedro. Tony. Tony. Teboio. Obrigado pro like. Jogava muito Alan House. Bons tempos. CS 1.6. Você jogava, David? Netinho e Neymar estão jogando bem até, né? Já que eles não são muito acostumados com CS. Acho que sim, não sei. Sim. Sim. Olá. Neymar, acho que é tipo... Level 14, 15 GC, não é? Vou beitar pro C. Beitado. Bom dia, Digging. Bom dia. Jun. Ueda. Como cê tá? Jun. Ueda. Bom dia. Salve, Tyler Araújo. O Eldermore, quando cê vai me ajudar a pegar esse global, cara? É isso que eu preciso, Adermore. É isso que eu preciso, irmão. Patrick Veiga deixou o like. Salve, Patrick Veiga. Obrigado pelo like. Lendário, Patrick Veiga. Xuxa, entrou no Xuxa. Vamos. Que isso? Mano, cê viu? Ah, para, 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 para. Impossível jogar o que aconteceu com esses caras. Impossível. Impossível. Não, não, não. Ah, 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 ah. Esse ST aí tá muito esquisito. Só não dar convite quando tiver um. Ah, cara, cê nunca tá um, cara. Cê tá um. Cê não tá um, Adermore. É difícil. É difícil demais, cara. É muito complicado, né? É ser complicado. Toda noite um, pô. Neymar joga bem nas lobbies dele. Aí. Salve, Rafa. Guimarães. Obrigado pelo like, senhor Rafa. CS Gomes, pô. O cara tá de Rask. Denuncia. Ai, cara. A vida não é assim, meu amigo. A vida... Podemos denunciar, mas nunca funciona. Caramba, cara. Esse coutinho tá lendário, velho. E meu time tá... Um time. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo like, Rafa. Jun Ueda. Sandra Alessi. Patrick Veiga. Olha aí o Rafa, hein? Dá a roxinha para o fb.g. Tem ninguém aí. Nip. O time é maluco também, né? Tem que ver isso também, né? O time é meio maluco. Comeu, comeu, comeu. Ai, se os caras tiveram mesmo chitado, fodeu. Cara, fodeu minha sequência de vitórias. Ó, tapete. Ó, vai. Vando, 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 vando. Vando, vando. Flashpoint. Ah. É os dois, velho. Oi. Oi. Você não vai entrar hoje, Adormo? Quase config do PC, tem exclamação PC, já. Eu uso um processador do Aliexpress, um i9 do Aliexpress. Eu vou bangar... Deixa eu ver. Cheguei a escolha escura. Deve ser tribo, 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 tribo. Olha, Deus. Boa, hein? Aqui, ganhamos. Eu precisava 3 CT. O Eduardo Gaposa deixou o like. Salve, Eduardo Barbosa. Obrigado pelo like, Edu, Dudu Barbosa. Galera, esse round, se tiver como, tenta esmocar meio quem tá. Vou usar meu respawn pra pescar aqui. Alguém banga. Fala, alguém da B. Banga aí, quem sabe bangar? Banga, quando bater 46, pode bangar. Beleza. Vamos ver se os caras ficam mesmo. Nada, banana. Simocou, xuxa. Cego. Ah, me matou na madeira, velho. Me matou atrás da madeira, né? F no chat. Que isso? Que isso? Que isso? Ah, tô no major, né? Tá no major. Cada round eu morro de um jeito diferente, velho. Sempre de um jeito que nunca acontece. Bangoar. Todo drama. Essa cara é nerd, mano. Tá dando a vida, né? Todo drama. Mó ódio. Você é doido? Cara, o que você faz com o cara que tem uma trama madeira, velho? Porra. Mano, tipo, não é... Tipo assim, é possível o cara varar lá, tá ligado? Eu pesquei lá, então é possível ele varar lá. Tá ligado? Do mesmo jeito que é possível o cara fazer o fake plant e depois abrir, tá ligado? Mas, mano, todo round acontece um super round pro Terry matar ele, tá ligado? Nunca é um bagulho tipo, ah, ele abriu ali no nip e eu tava aberto no nip. A gente trocou o tiro, tiro honesto, um contra o outro e ele ganhou na trocação. Nunca é isso, tá ligado? Ainda bem que o mapa é full TR, Nizão. Ainda bem que o mapa é full TR, velho. Agora é só ganhar todos TR. Salve, Sandra Maria. Boa noite. Nunca aparece. Quando aparece dá a HS na tábua. Exato. Obrigado. Ainda bem que vocês não entendem, galera. Mano, eu não vejo o cara, velho, de frente, assim, uma trocação 1x1 comigo. Não vejo ele, velho. É só de lado. Varado. Nunca aparece. Quando aparece a HS. Tu tem muita discorda. O cara deu o pezinho na flor ali sem cal. Ah, ele tentou me dar pezinho pra mim uma hora também, então, às vezes não. Mas pode ser que sim. Nossa, mas meu time tá badaras também. Meu time fala muito pouco. O time que fala pouco nunca ganha, né, galera? Não tem comunicação de nada. Os caras entra bem, planta, e depois ele só sabe que é bem quando dá. Tá... E não dá retake. Tô só pelo sorteio da minha fatura faca, hein, Liguin? Grande Eduardo ostentando o selo de apoiador da live, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Todos os apoiadores, galera. Tá participando do sorteio da faca aí no valor de 550 reais, viu? Além de você ajudar a live aí, você fica participando do sorteio, viu, galera? Aí, ó. A famosa faca dos apoiadores. E agora já tem sorteio pra você que é apoiador. Você que não é da tempo de virar e cair com o selo de apoiador. Figurinha personalizada. Pode entrar no grupo do WhatsApp dos apoiadores. Todos os benefícios aí, né? Liguin, quanto tempo, meu bom? Salve, Gabriel Susmaga. Tamo junto, viu, Gabriel? Tamo junto. Obrigado por like, Diogão, Leonardo. É, aqui fuder um pouco. Beleza, Luque. Beleza, Luque. Beleza, Diguinho. Eu vou jogar como se eu estivesse no final do Major, velho. Safe. Ninguém tá falando dessa faca? É Butterfly Máscara Urbana. Salve, Rodrigo. Arques. Vixi. Acho que acabou. Ganhamos. Esse sempre é no tapete, porque sempre é um chavalá. Bom que elimina menos um. Esse sempre é no tapete? Não entendi. Olha aí. O que, Douglas? Olha o que. Agora ela vai fazer o TR dos proc, confia. Mano, eu fui no lugar que os caras sempre estão. Ele ficou em cima do cimento, cara. Brincadeira, velho. Mano, olha esse jogo, mano. Olha esse jogo, galera. Vocês estão vendo o que eu tô vendo, mano? Caramba, mano. O cara não ficou atrás do bagulho. Ele ficou no cimento, no bagulho. Nada a ver, velho. Nada a ver. Leões do TRs, gatinho do CT. Acho que essa teoria não vai existir, viu? Vamos de GG. Bom, mas ele não consegue ganhar esse round. Cara, tem dois B e um da B tá de AK, mano. Vai lá. Não tá, não. Tá, ele pegou me AK? Oh, shit! Mano, que jogo... Eles estão dando a vida mesmo. Salve, Lucas Bernardes! E a bala. Tô olhando o Nip. A próxima hora ele ganha. O problema é que vai demorar mais ainda pra pegar a Suprema agora. Miada. Apesar que o meu time gastron-sound. Vamos lá, né? Plantei de escondido. Ai, comeu, comeu, comeu! Olha aí, eu tô aqui, sabe? Nossa, olha o amarelo, né? O cara deixou o time inteiro morrer pro cara do Nip, velho. Brincadeira! Nossa! Caramba, velho! Vamos lá, deixa o time inteiro morrer, velho! Porra, cara! Pior que esse aval aí perde muito ponto. Exato, Douglas. Exatamente, cara. O que isso que é mais super dentro desses pontos? Deve ter startado o Mirage, cara. Deve ter startado o Mirage. Oh, ai! É, uma vitória e uma derrota. Puta aí, não! Fua bala! Ô, o cara deixou o time inteiro passar, gente. Matar o... Precisa de um CS mais seco. Vou fazer o meu, velho. Vou fazer uma killzinha aqui, uma killzinha ali. Tentar pegar alguém de lado. Se é que é possível pegar um deles de lado. Salve, Jadson Clinskins. Alessandro Xavier deixou o like. Monitor Alessandro Xavier. Boa noite, Jeffinho Silva. Obrigado pelo like e afim. Eder Douglas, o Bner deixou o like. Cadê a arma? Cadê a arma? Meu Deus, no scout, meu Deus. Deus! Deus! Boa noite, Jefferson. Cerezito? Obrigado pelo like. Você jogou bem no outro. Aí perde um desses IF pontos exato. Exato. Tipo, ainda bem... Cara, velho, que eu não comecei com uma partida perdida. Tipo assim, se você ganha uma partida bem, pelo menos você pode perder, tá ligado? Provavelmente se eu tivesse perdido a última e perdido essa, né? É verdade. Era pra pensar. Sabia que você fingir que está com o saleiro na mão e jogar na boca, você sente o gosto do sal? Cara, eu fiz isso uma vez, Jefferson. Sente mesmo, galera. Pode testar aí na sua casa, velho. Finge que você está com o saleiro invisível. Bruno Carlos, deixou o like. E joga na sua língua. Tandandam, tandam, tandam, tanda, quem testas, tandam, tanda, quem testas? Júnior Candia, seguiu. Salve, Júnior Candia. Obrigado por seguir, viu? Júnior, muito bem-vindo, senhor Júnior Candia. Obrigado por seguir. Boa noite, Diego Barros. Como estamos, Diego? Obrigado pelo like, senhor Diagão. Tamo junto, vamos que vamos, viu? Vamos que vamos. Quem testas? Salve, Eduardo de Faria. Obrigado pelo like, senhor Eduardo. Galera, não esquece de ver aí as suas estrelinhas, ver se você ganhou estrela de graça pra mandar na live, viu? Vê aí as suas estrelinhas, você pode tentar digitar a exclamação 75 no chat pra ver se você ganhou estrela de graça pra mandar na live, viu, galera? Cheque suas estrelas. Sucesso, irmão. Tamo junto, viu, Jefinho? Tamo junto. Vamos lá, meu irmão. Vamos. Cadê você online? Você não joga da noite, né, Nizão? Esse é o drama, cara. Todo um drama. Neto Vieira deixou o like. Boa noite, Neto Vieira. Ora, nor, lô. Nor, lô. Boa noite, Quake Jr. Salve! Obrigado por seguir Japão. Muito bem-vindo, viu? Mentira, eu não gosto de... Não gosto de... De sal, não. Obrigado por falar que Elias Nakano. Mais um menos um 54, mais um... Bruno, Henrique Oliveira, deixou o like. Eu smokei CT, eu smokei CT. Pera, pera, pera. Salve Henrique Oliveira. Ah, tá bom ver. Deixou o like. Caixão cachecou, mano. Caixão. Então é um caixão CT. Ah, não, tem três. Cara, esse pixel que eu tô dando é bom, tá? Eu acho que é o caixão. Também acho que é o caixão. Caixão. Tira a cara. Vamos! Coming back é logo ali. Tira a cara no chão. Bora. Obrigado por like, Bruno. Elias, Gustavo, Johnny e Pimentel. Como estão as pimentas, Johnny? Boa noite, Johnny. Vamos que vamos. Gustavo e Gustavo Pereira. Galera, jogar de alco do escuro é viciante, mano. Muito bom. Jogar de alco ali do escuro é muito bom, galera. Tamo junto, viu? Não, não, não. Oh my cheez, my name is lost On another low On another low Ok, bomby On another low Boa noite, meu mano, boa noite, Johnny Como você tá, irmão? Obrigado pelo like, Marcel Cristo Galera, não esquece de deixar seus 5 reações aí Like, amei, ha, ha, uau Tapa no like, tapa no compartilhamento Vamos, viu? Tamo junto, senhor Marcel Cristo Ah, mas não Tamo junto, Marcel Boa noite Boa noite Boa noite Outro no chão aí, ó Eles tão com muito dinheiro Tô bem, eu vou ser perfeito, senhor Johnny Vamos que vamo, meu irmão Perfeito, perfeito Vamo que vamo Cara, quanto mais pontos eu fizer aqui, menos pontos eu perco Olha que beleza Tem salvação, galera Quanto mais eu fizer aqui, menos pontos eu perco Tão muito armados esse Andy, meu Deus Eles tão com muito dinheiro, galera Tô marcando o B aqui de longe Bora, 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 pede que veiga, bora, 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 galera Vê se eu ganho esse jogo Não, aí eu tenho que pegar a Suprema Obrigação da Valve, me dá Obrigado, me dá Não tem opção Não tem costas, azul, pode ir Tá, tá Tô marcando o Xuxa Vou entrar na Xuxa Eles são aí pelo Nip, mano Nada, banana Cara, não é possível Não, como é que eu coloco meu Nip? Nada, sabe qual é o teu cavalo Só o Nip, só o Nip Tô costa, tô costa Banguei, banguei, banguei em cima Tira a cara Ele vai guardar Tamo um pai, hein, galera Vamos que vamos Cac, bora meter like Amei Ah, uau Bora meter seu like Seu compartilhamento Vamos que vamos Olha aí, ó Olha aí Fala deles Ah, esse mapa é muito TR, velho Tem como, galera Tem como O mapa é muito TR, galera É muito TR É muito TR, cara Tem que fazer Quando o mapa é TR, TR, né? Tem gente Corói, será que vira na Credito? Ah, eu não sei Não sei se vira Mas só da gente fazer uns pontos Mudar Muito importante pro jogo, sabe? Fazer uns pontos Já vai ajudar muito, entendeu? Rodrigo, Coimbra, deixa eu ir lá Tipo assim, você perder de 16 a 5 É muito foda, tá ligado? Rodrigo, Coimbra Grande, Mr. Coimbra Brigadão pelas estrelinhas Fortalece o fortalecimento Senhor Rodrigo Coimbra Brigadão fortaleceu Fortalecimento, viu, Coimbra? Brigadão pelas estrelinhas F meta de estrelas no chat, galera Brasil F meta de estrelas no chat Gigante, Coimbra Vou arrumar a meta, ó Arrumar a meta Temos uma meta Vamos que vamos, viu Mr. Coimbra Costa Salve, Vitor Pongelup Boa noite Boa noite, senhor Guglia Alexis, obrigado pelo like Coimbra chegou pra meter F na meta de cria, né? Grande Senhor Coimbra Ai, 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 ai Caimbra, Caimbra Grande Coimbras F meta, vamos que vamos Já arrumei a meta Já não, nem mais F meta, né? Honor not alone Honor not alone Honor not alone Aqui ficou bom Kelvin Dias, deixou o like Boa noite, Kelvin Dias Como estão os dias? Saudade dessa live É nóis, Kelvin Dias Vamos que vamos Oi, Dona Mileninha Como vai? Grandiosa Dona Milena da Cunha Boa noite Como estamos? Cara, tô jogando muito bem de alvo Tchau Sim, pra eu nem saber Boa noite, William Ai, Milena Saudade das nossas loves Aquela época que a gente só ganhava, sabe? Tipo, ontem Então, saudade Uma grande época Todo drama passou A Milena foi assistir o contrato e voltou Que contrato? Peguei B, mano Peguei uma B Pecou a bomb já Gastei Faz dele gastar aí, velho Depois nem faz ZQB Para Milena Nem faz Só vê se eles dão a cara Vão fazer ZQB depois Se eles não dão a cara Salve, Fernando Cremonese Foi assinar o contrato Ah, o contrato é Imperial Fui ganhar uma overpass ali Voltei? Então, távamos precisando de você Naquele hotel no Imperial, né? Vem ver, vem ver, galera Se bem que deve ter 2B, né? Com o cara fazendo mó barulho Vamos lá mesmo Você já sabe Ele deve ter sacado o que é feito Esse meu coxuxo aqui, mano É, ele tá sozinho aí 2A, 2B, melhor Vem aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Bombe Bombe, bombe ali Ah, mas ele não espera pra jogar junto Tô todo respeito do mundo, mas Ele parece a K1 Pô, diga, eu estou sofrendo Salve, Carlos Por que você tá sofrendo, Carlos? Fala, Carlos Por que, Carlos? Ai, meu Deus do céu Valeu, velho Valeu, valeu Ah, GG no chat, galera Valeu, valeu, valeu Uma vitória, uma derrota Joguei bem Fiz a minha parte O cara tava muito acima Da média brasileira Do Brasil, velho André Passa Não cai Vamos a miragem dos crias Taquei sem compromisso Meu vizinho de apartamento Está escutando Gilberto Gil No Rock in Rio Alto Ah, não Ah, não Gilberto Gil F, né? GG no chat, Nisão Ah, velho Vamos pra próxima, velho Permaneço na segunda galinha A galinha número 2 Pelo menos eu não tô caindo, né? Mas eu não tô caindo, né, galera? Marlon Henrique deixou o like Obrigado por like, Marlon Galera, bora meter like Amei Ah, vamos que vamos Já tamo indo pra próxima, viu? Tamo junto, Marlon Gastei pra treta No baile nós é mídia No baile nós o menor Marola Entra no balão Seide, puxa, prende, solta No balão dá uma volta Isso que é tipo Você tem um ponto? É, eu tenho um ponto Eu sou o dono do ponto Eu tenho um ponto Hoje eu vou de la costa Te amo Vem cá, vem cá Grande Carlos Eduardo Gomes Macetando like Estamos juntos, viu, galera? Bora meter like Amei Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos, viu? Onde o Alexandre passa Nunca é esquecido Eterna galinha Ai, cara Eu vou ficar quieto esse negócio Eu vou ficar na galinha mesmo Daqui a pouco, viu, Douglas? Boa noite, Fábio Saraiva Obrigado por like, senhor Saraiva Como estamos? Grande, Fábio Saraiva Tamo junto, viu? Acende, puxa Prende e solta, né, Fábio? Saraiva Deireme viu Joguei boné pra trás E se hoje eu vou de la costa, maninho Vem cá 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 Tava no 3 E quando eu inicio as patentes Apareceu o Prata 4 F, Patrick Veiga Todo drama de Patrick Veiga, né, velho? Aí é duríssimo O reset foi durou Grande, Fábio Saraiva Boa noite, Jorge Gomes Como estamos? Mr. Jorge Gomes Boa noite Hello, my friendly How you doing? Tô liga, tô liga Salve Bora, galera Bora pro jogo Bora pro jogo Caralho Qual o Odiguin? Não Você não tá na B? Eu tô... Liga, liga Você tem lugar na liga? Ou já tem alguém? Odiguin, você não é aquele mal no quad do Facebook? Eu mesmo, cara Grande, velho É porra nenhuma Grande Você me conhece? Que God É tu mesmo? Tô fazendo live, velho? É, eu, eu Calma Eu vou olhar aqui Não, olha aí então Deixa eu ver Me fala se eu tô bonito hoje, então Caralho, ele mesmo Ah, grande Tamo junto, viu? Aí Tá vendo, chato? Alguém me conhece Tá vendo, chato? Alguém me conhece? Mão de Deus Dá pra no like Caralho, ele mesmo, parei Mano, eu sempre tava jogando nesses mapas De surf Nunca pegava manha Cara, tem mapa que é meio que bugado esse mapa de surf Tem mapa que é bugado e tem mapa que não é, tá ligado? Você tem que ir no surf Mas esse daí que eu tava é vídeo, não era eu não Salve Leonardo Henrique Oi? Felipe Cordeiro deixou o like Beleza Apoio, boa Já começou bem, pelo menos eles não vão ter ouvido É Tiago Rodrigues Tiago Rodrigues Não, tá maluco Leonardo Henrique Até você não deixou o like, pô Não deixou o like é ban na hora, né? Ban Josuel Anjos Costa deixou o like Salve Josuel Anjos Costa Como estão as costas Tiago Henrique do Amaral Não, olha lá Não Para nunca mais deixou o like, ó Josuel Anjos Costa Sou eu, meu mano Victor Oliveira Grande Victor Estamos juntos, hein? Estamos juntos Grande Victor Oliveira Olha que amareirinho Olha que amareirinho Um selo de old, né? Selo de old Boa noite, Walter Luz Muita luz É, esse sim Vou lá de quem segue faz tempo Agora você pode me carregar aí Como um bom presente Tem B, tem B, tem B Bora, mano Sou cheatado, mano Perfeito Sim, que legal Salve Divino Júnior Salve Ninguém Quem Essa mulher traz em você Valter Luiz Compartilhou o alain Tem um meio Tem um meio Vai ter um L Vai ter um L Amarelo Vai ter um L Vai ter um L L, L L, L Salve Adriano Bom salve de ferreira Boa noite, Saulão Gomes Obrigado pelo like, Saulo Adriano Divino Júnior Tamo juntos, viu? Vamo que vamo, galera Bora chegar metendo like Amei, haha, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamo que vamo, viu? Tô configurando essa porra, mano De instalei o CS sem querer, né? Nossa, é muito burro Vocês são tudo juntos? Não, e foi o que? Ah, tá Josef Delis Deixou o like Grande senhor Josef Delis Obrigado pelo like Que lindade Tem um e-mail? Eu bamei Nossa, bamei Errado Matei Tudo lá, tudo lá Tudo lá Jesus Salve, Leonardo Filho Tamo junto, meu filho É palhaçado As pessoas falam coisa Atrás de pessoa Nossa, tem gozadinho no chat, né? Ninguém mais não sabe pra ver a filha Ana Lívia Abração pra Ana Lívia E a filha do Fábio Sarai Tamo junto Grande abraço pra Ana Lívia Estamos juntos Demais E o Fábio Sarai Estamos juntos, viu? Estamos juntos Demais Demais Deixa eu fazer um negócio aqui, galera Pera aí, ó Isso Nossa Pegou Eduardo Oliveira Deixou o like Boa noite Eduardo Oliveira Como estamos, senhor Eduardo? Vamos ver como é que ficou Ficou bom? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Opa, diminuiu um pouco Quem é esse M4 aqui, mano? Esse parece mesmo Ele é bom, vai me carregar Vou carregar nada Você que tem que me carregar, cara Ainda bem que é mulher Que isso, cara Todo perigo aí Devolvido, devolvido Todo perigo Todo perigo Tem B4 aqui Palma Nossa Caraca Vamos ganhar um meio Rato, rato, rato Mais um meio Dois meios, dois meios Salve, watching Guinton Silva Obrigado por like, watching Guinton José Fidelis, tá sabendo Que ela é o novo Enforçador Imperial Diguei Cadê? Eu nem vi o comentário dele Onde você viu o comentário do José Fidelis Que eu nem vi Cadê? Ah, diguei Grande Saulo Gigante Saulo Gomes Brigadão pelas 36 estrelinhas Saulo Fortalece o fortalecimento, irmão Fortalece muitas estrelinhas Vamos, vamos no Saulo Vamos lá, irmão Tamo junto, viu Boa noite, Alan Oliveira Abraço pra Como é que ela chama? Sua esposa, José? Milena Grande abraço pra Milena Esposa do José Zão aí, ó Da live, né Gustavo Bata Deixou o like Mas agora com o Reforço Milena, pô Ganhamos Né? 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 Tamo junto, viu, Saulo Brigadão aí pelas 36 estrelinhas Fortalece muito a live, viu, Saulo Tamo junto, viu Jesus Cristo, velho Salve, Rafael Torres Obrigado pelo like Minha cabeça tá com um tamanho muito avantajado hoje Pode ser normal uma coisa dessa Minha cabeça tá estrondosa Essa noite Estronda Esposa do José Mandou outro abraço pra você Opa, abração Esposa do José Aí, estamos juntos, viu Grande abraço Nossa, vai se catar Seu quatro É Sua esposa carrega a luba Ela carrega Foi lá Foi lá Foi lá Foi lá Tiago Henrique Amaral Obrigadão pelas 75 estrelinhas Tiagão, fortalece Fortalecimento grande Tiago Henrique Amaral Fortalece o fortalecimento Viu, Tiagão Tamo junto demais, irmão Brigadão Fortalecer nas estrelinhas, viu Tamo junto, viu Tamo junto demais, viu Lucas Mastro Domenico Lucas Mastro Domenico Obrigado por like, Lucas Tamo junto, viu Salve Félix Salve Rafa Torres Como estão as torres hoje, Rafa Boa noite, irmão Ah, eu ajudei Ah, eu ajudei o Rafa Foda-se Petris 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 Vou bagar, hein Diguim Banda 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 Ah, me matando Valeu Salve, Pedro Mazzaron Boa noite É nóis Vamo que vamo Obrigado pelo like, Félix Lucas Mastro Domenico Pedro Mazzaron Vamo que vamo Obrigadão pela 75 Tiago, fortalece muito as estrelinhas Vamo que vamo Tamo junto, viu Tamo junto, demais, velho Você errou, velho Que? Oh, meu Deus Só se você tiver uma situação Ah, eu sabia Tinha caverna e palácia Foi o da meia, velho Sou um boster, meu Que foi malotar Pra você não atenção Ele te mutou, tá? Tem drop? Acabei de ver Acabei de ver na lá Mentira, não mutei não Já dá uma vamo, dá uma vamo Por aqui, fraco Mas vamo, vamo De cria, de cria Esqueço Ele falou Vou mutar esse meia Que moleque chato Mentira, mano Tem meio, velho Clima tensa Não meia Tem... Como é que fala? Vamos Carroça Meu Salve, filho do Wesley Andrade Obrigado pro like, filho do Wesley Como vai, Wesley? Tem banco Liga, 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 subindo Dentro da liga Dentro da liga Boa noite, Guilherme e Serafim Obrigado pro like, Gui Crise no relacionamento Boa noite, Caio Evangelista Obrigado pro like Crise no relacionamento é foda, né? É nóis, Thiago Salve, Rodrigão Martins Não vou tocar a música hoje Senão a mulher fica brava, né, Rodrigo? Um grande abraço Pro meu grande amigo cantor DJ Que pega o telefone E ele desbloqueia a tela, né? Abraço, viu? Tamo junto, viu? Tamo bem, graças a Deus E tu como está, meu querido? Tamo bem, graças a Deus, Rafa É ele, é ele Meu monstro, meu Deus do céu Nossa, não tem hora, velho Meu Deus Grande Felipe Caúna Grande Felipe Caúna Obrigada por fazer as estrelinhas Saudades de você também Um dia que a gente estava brincando no campinho E você acabou caindo por cima de mim E me beijou Ué Eu não lembro desse dia, não Não lembro desse dia, não, hein, cara Pega pé aqui, Soruco Pega pé aqui, tá na cadeira Não lembro desse dia, não, hein Foda pra subir janela aí, me liga, mano Tô lembrado não, irmão É nóis, Felipão Obrigado pelas 10 estrelinhas, viu? Tome marrone, cadê o Bruno? Não liga, minha Segura janela, janela Porra, eu estou Caramba, cara Eu mudei muito Não sou o mesmo Não sou o mesmo homem Não sou o mesmo homem Eu mudei muito Infelizmente, eu mudei Não consigo matar um boneco na minha frente É impossível Boa noite, Vanderlei Guimarães Obrigado por like, Vanderlei Guimarães Nóis Eu vou ter que, daqui a pouco Vou dar 10 aqui Não vai ser a ficha de jogar sério, velho Se continuar assim, ela vem Infelizmente, mano Ah, eu jogou o cara Ele é um maluco, hein, mano Infelizmente Eu vou dar 10 aqui nela Se eu der 10 aqui nela Um round Depois eu volto Se não, Felipe K1 Felipe K1 Deixou o like Obrigado por like, Felipe Olha lá, me aceio jogar sério Já, já estou Um five Cavernal Ih, suba liga, suba liga Tá vendo? Assim que funciona A vida é assim A vida é um cogumelo do sol Olha o MR, como vem Toma Toma Ai Tudo drama de mim Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu O Bruno tá aqui Olha aí o Bruno Ô Marrone Olha o Bruno O Bruno tá aí no chat O Marrone Vocês vão fazer show hoje, Brunão? Vão fazer show hoje? Exclamação Pix Pra ver o Pix da live Viu, Caio Evangelista Galera, se alguém Manda alguma coisa Pra ajudar a live No exclamação Pix Não esquece de me ajudar Fala, Diguin Mandei um Pix aí No exclamação Pix Olha aí, Diguin Eu olho e agradeço aqui na live Lucas Ribeiro deixou o like Boa noite, Lucas Ribeiro Obrigado por like, Luquinhas Como que é que falasse? Boa noite Nada pra Deus Tem carroça Tem aqui, mano Vem com o meu Vem com o meu Tem ninguém olhando Meio, porra Não tá na Disney Deus Ah, mano Muito complicado, velho Calma, Tim Pode ruxar meio Caramba, Faruque Você já tem time pro RMR? Tem Caverna Tem palácio Palácio Então tu me colocou Uma faica na liga Bem-vindos, Terry Sintam-se em casa Ué Ué Cara, né É uma questão Do rapaz do janelão Não estar olhando Absolutamente nada Entendeu? O cara que Que diz assim Vou jogar janelão Eu serei o cara do meio Tá ligado? É uma função Que você não pode fazer merda Entendeu? Às vezes o cara vai lá E faz merda É complicado Você não pode deixar os caras Passar assim, entendeu? Esse é o real problema O cara faz o que quiser no meio Não pode Tá tomando smoke Você tem que saber Sabe aquela molotov Que faz o cara Não tem smoke Entendeu? Aí Nice Você não pode ser o janelão E ser anulado Por uma smoke Uma smoke anula Todo o seu jogo Não tem droga Tá alto O cara alto é minha Mas tá bom Tá bom Eu gosto de time O que 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 eu gosto de time Que aí tá o negócio Banguei em meio Banguei em meio Banguei em meio Tem rato, eu acho Salve, William Brito Deixou o like Salve, William Brito Tem rato Boa noite, Cauã Almeida Tá aqui no rato Tem não Rafael Faria Deixou o like Boa noite, Rafa Faria Obrigado pelo like Rafael Tá todo drama aqui Tá vendo Boa Meu time está um fighting Galera Um fighting Red corner Ele faria Mas não fez Meteu essa Douglas Meteste essa Piada com o nome dele Meteste essa Moderador Todo drama Smoke de cria Cara Não tá estranho No microfone Douglas Tá normal Ou quase normal Pelo menos Cara Eu coloquei ele em um lugar Muito diferente Agora Coloquei ele em um lugar Muito diferente Morando no pé Pode ir Pode ir Entrou liga Entrou liga Vai ser Tê roxo Pode estar entrando ar também Nem vi Nem vi de onde eu morri Então saiu Então saiu Meu namorado trouxe um bolo de laranja Alguém quer uma parada de bolo aí Nossa Derrubei o farelo Meu teclado inteiro Alguém quer uma parada de bolo aí Ah não cara Ah não Meu Deus Eu vi formiga aqui Cara Por que tu não faz Meu Deus Som animal Todo drama Meu Deus Anderson dos Santos Deixou o like Salve Anderson Salve Vanderlei Como estamos Alexandre Nunes Deixou o like Boa noite Alexandre Nunes Como estamos Alexandre Boa noite Salve Anderson Boa noite Boa Anderson Galera Bora chegar deixando o like Amei Haha Uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos Pronto 150 Vanderlei Salve ninguém, você é foda, cara Salve Anderson, tamo junto, irmão Vê aí, você gosta de mim, viu Vamo se foda, meu irmão Obrigado pela action, Arthur Palácio, palácio Palácio, parece que tá vivo Meio, meio, meio Oh, uai Figueira, fala, Matheus e Moraes Como estamos, mate, boa noite Teve um caso na minha cidade Que o namorado deu bolo de laranja pro namorado E estava envenenado Aí ela ficou com tudo dele Inclusive o canal do Face Dá pra que eu moro na sua cidade, cara Eu ia ficar com medo Salve, David Boyer Como estamos, David Boyer Boa noite Ai, você lembra que ele venceia Venceia É, cara, ele joga na polícia Ela mata o normal Oh, uai O cara tava jogando no Toronto, mano Caralho, mano, ele é novo, cara Não é pra tirar o bala não, mano Acho que assim, mano, se ele joga aqui no Brasil Ele é esse rastilheiro fácil, tá ligado? Ele joga demais, cara Acho que ele tem uns 30 animais, tá ligado? Mas é bom mesmo Caralho, ele fez um voo agora, mano Tipo, limpou todo mundo, mano Eu tô forte Não, os caras estão falando de jogo de futebol aqui Do nada Do nada Não escutei nada, Bia Salve, Leandro Dias Como estão os dias, Leandro? Boa noite, Leandrão Dias Opa, tem palácio Tem palácio Mateus Andrade Deixou o like O palácio parece que é alta Meado, Caverna Fonseca Não tem do Tetris Vou bangar, vou bangar Banguei, buguei Tetris Salve, Renan Augusto Renan Fernandes Obrigado pelo like Obrigado pelo like Cesar Nazário Cesar Nazário Deixou o like Caverna, caverna Tem dois Tamo junto aí A galera que chega metendo aí Like, amei, rá, rá, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamo que vamo, chat Vamo que vamo Tá aí, tá aí, tá aí Oi, oi, oi Tá na invoca Cesar, sorry, baby Não vai quatro, grande dia Salve, Renan Augusto Como estamos? Renan Augusto deixou o like Obrigado pelo like O Douglas, você respondeu Do meu microfone, irmão? Você não respondeu Eu perguntei várias vezes Eu não vejo, velho Ou ninguém tá respondendo Quando eu perguntei no microfone Ou é o que não vejo Gabriel Garcia deixou o like Obrigado pelo like, Gabriel Garcia Meu microfone tá ruim, galera Tá de boa Bom time, né? É, assiste a live, né? Assista a live Eles ficaram bem Tô cego, cara Quem vê foi? Não dá, né? Não vê, tem esse aí Rato Puxa a nela Entrou a Boa noite, Quake João Obrigado pelo like, Sr. Quake Respondi Tô de fone Geralmente quando parece distante Eita, cadê esse comentário que eu nem vi? Tô de fone Geralmente quando parece distante Dá pra sacar Como assim? Mas você acha que tá ruim? Não, parece que tem um pouco distante Não tem problema De muitos termos parece distante, entendeu? Salve, Sr. Felipe Guiria Do que o famoso Figueldes Como estamos, Sr. Figueldes? Como vai? Cadê? Como é que o marado tá? Ele tá ali já à esquerda O meio tá caindo Ele é mó e dá líquido, ué O meio tá horrível também, ué Eu tô jogando sozinho, né, velho Ai Falando nem ninguém lá com ele, man Eu não tô muito, eu tô meio que pra liga Porque os caras só brigam todo rato O cara já liga, então tá uma merda O problema do time é liga Tá bom Vai ganhar, gente, vai ganhar Cravei palácio Palácio? Tô cravado palácio Pode ir lá, Yaxe O problema é o Tepes Caverno então, caverno dentro do A, dentro do A Acho que tá 1.3 Ainda tá bem bom, né Mais perto do que já foi, né, figados? Salve, Thiagão Dias Como estão os dias, senhor Thiago Dias Obrigado pelo like De quinta e quantos anos? Quinze, Yuri E você? Salve, Alex Gunners Boa noite, Alex Alex Gunners Compartilhou o like Grandioso, Alex Gunners Obrigado por compartilhar, Alex Nem parece, né, velho Mas já fiz 15 Obrigadão por deixar o like O compartilhamento, Alex Gunners Tamo junto demais Vamos que vamos, viu Vamos que vamos Lendário, Alex Gunners Vem, tem 32 32 o que, cara? 32 o que, cara? Correto, né Só tem um pouquinho de noção Ih, 32, cara É... Eu 25, como assim? Sério, não, 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 não Eu tenho 25 também, Yuri 25 Tá, vou viver um frota Obrigado pelo like, frota Como estamos, João Frota? Irado Não, 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 não É... Não é não Queria muito, queria muito É 15 Só abrir o Pedrote 25, pô Um neto e duas esposas Três filhos Uma família secreta Que massa, combinamos Estamos combinando Puta Jesus Tamo lotovado Van, 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 van 100% van Pode dar pra fire lá Pode Caralho, que doente, mano 100% van Pode dar pra fire lá Oh my god Galera, bora chegar Deixando as 5 reações Viu, like Amei Ah, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos ver o chat Let's go Let's go Tam, 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 pararam Aqui acabou Salve, Joadison O brotado Drama de Ellie Salve, Arley Santos Souza Como estamos, Arley? Obrigado por assistir, Arley Salve, Sr. Caio Evangelista Como estamos, Caio Bora Tudo atrás Diz O que eu queria? Oi Tum 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 Cara, economia tá quitado Homem, sabe quantos eu vou matar de scout? Um Não Um Dois Um já tomou e a direita direita e bora galera galera embora bora deixa o like amei tá falando like tá falando que nem sabe Adriano nascimento Adriano nascimento deixou nasceu Adriano e tirei esse irmão e eu peguei um a outra cabecinha vamos vamos para 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 o cara tá cravado Pera bem baguei de homem baguei de homem é uma meada aí uma meada aí mas não tá graças olha que time bem eu encontrei CT 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 sim aqui é meu tá esse aqui tá escondido tá escondido Boa Boa acho que quatro spray de milhões tá ligado né Terini vamos que vamos galera vamos aos focos do Major vamos chat bora 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 supremo 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 Brasil um e e e e e e e e e Arthur Gomes deixou o like boa noite Arthur Gomes obrigado por like Olha isso, menos 80 no cara da B. Tem do A. 80, B, 80, B. Dois aí. 80, sim. Tirei desoludo. Tirei um só, viu? Tá morto, mano. Menos 80. Pegou o Supremo de Alphalta muito então. Ganhei uma e perdi uma hoje, TNN. Ganhei uma e perdi uma, só que essa aqui eu acho que eu vou ganhar. Wellington Henrique Alves Dias deixou o like. Salve, Wegling, então Henrique Alves Dias. Como estão os dias? Wegling, então boa noite. Obrigado pelo like, Arthur Gomes, Adriano. Vamos, vamos, galera. Chato, e não esquece que o Facebook tá valendo estrela de graça. Esquece de olhar aí as suas estrelas. Ver se você ganhou estrela de graça pra mandar na live, viu? Então falta muito? Ué. Claro que não. Claro que não, TNN. Claro que não, senhor TNN. E sem esse DPI você utiliza? Eu jogo com um ponto. 1.2 de sense com 800 DPI, João Frota. Dá um drape aí, lixo. Dá aí, MR. Ah, é tu mesmo, Digging. Qual foi? Dá um drape aí, gente. Eu dei, eu dei. Ah, você pediu pro cara, né? Eu vou me intrometer. Eu tava vendo aqui, tem que ganhar umas 5 seguidas. Não é assim, não, TNN. Nada a ver. Não confia... Cara, eu tive um longuíço, cara. Sinto seguido, nada a ver. É, você tem mais ganhado que perder. É como se fosse AGC. Só que o level é invisível, tá ligado, TNN? Tem nada de... De vida. Tem nada disso. Muita abobrinha na internet. Tô jogando em Full HD, Robson. Full HD, a imagem da live tá boa em Full HD? Só que tem que acostumar a jogar depois, né? Tem que acostumar a jogar. Calma, calma, calma. Vai pra dentro dele. Deixa eu jogar. A produção da GC é igual mesmo. Isso aqui é oculto. É. Não tem que ser igual, né? Não tá inscrito em algum lugar, tá ligado? Mas pra mim deve ser bem parecido, tá ligado? Você ganha, sobe. Perde e desce, né? Obrigado. Pra mim é. Deixa de ser. Cara, dropei não, mano. Eu vou acelerar. Ih, mó vacilão. Fala, eu vou acelerar, mano. Mas eu dropei pro cara e o cara entregou no palácio. Eu dropei errado. É pica. Tem que estar armado na área. Agora vamos morrer pra esse cara palácio aqui, peraí. De recuo. E o Yashiro morreu. E o Yashiro recuou já, vem a minha vez, velho. Vem a minha. Yogo, eu te amo, Tineni. Eu te amo, Mr. Tineni. O senhor libanês da live. Tá na... 2B, 2B, 2B. 100% 2B. Um forest, um mercado. Tá, quer ajuda? Boa noite, Guto Mendola, deixou o like. Boa noite, Guto Mendola. Obrigado pelo like, como estamos? Vamos. Lendário Guto Mendola. Tão com a menos. Caralho, porra, é essa, velho. Com a menos, só com a menos. O drama. Salve, Isaac Vieira. Obrigado pelo like, Isaac. Estamos juntos. Assim, apesar de não ter em nenhum lugar, é isso. Já subi com dois empates e uma vitória. Porém, fazendo defuso, planta, etc. É, ainda mais se você empatar contra cara, leva maior que o seu. Foi tipo uma vitória, né? Tá ligado? Mas assim, se eu jogar numa lobby todo mundo, águia 2, contra uma lobby tudo AK, e empatar, os caras de AK vão ganhar bastante ponto mesmo, empatando. Salve, Michael Dozan. Diga, mano, salve pra Amanda. Amanda, que janta igual pedreiro. Abração aí, grande salve pra dona Amanda, que janta igual pedreiro. Tamo junto, viu, Amanda? Estamos juntos, viu? É nóis, Guto Mendola. Vamos, meu irmão. Abração, ostentando o seu selo de apoiador da live aí. Lembrando, galera, que os apoiadores ficam aí com o selo de apoiador, figurinha personalizada. Pode entrar no grupo do WhatsApp dos apoiadores se quiser. E automaticamente, além de ter todos os benefícios, fica participando do sorteio de faca dos apoiadores. Faca número de 550 reais aí. Todos os apoiadores participam, viu, galera? Todos os apoiadores estão participando. A faca ou o pix, tá? Você que não é apoiador, pense em ser um apoiador aí da live, né? Pense em ser um apoiador. Tem um cara aqui no ar, mano. Apoio! Obrigado por like, Márcio. Caralho, se eu não acertar aqui, eu já pode. Não quero ver. Não quero outra nele. Também parou. Até lá, né? Minha dos 95 no Nabi. Nossa, 5 de live dentro. Perdoa, deixou o cara sair. Não é possível. Um abraço pra Ana Paula, que só sabe reclamar do meu CSzinho. Abração aí pra Ana Paula, senhor Robson. Que só sabe reclamar do CSzinho do Robson Eduardo. Grande abraço pra dona Ana Paula, estamos juntos, viu? Um abraço pra Stefânia, ninguém. Abraço pra Stefânia. Senhor Robson, estamos juntos. A galera vem do CS com as megeras aí, né? Grandes megeras aí. Que deixam pros cavalheiros assistirem a live do dedinho, né? Estamos juntos. Que beleza, né? Que beleza enorme. Isaac Vieira. Grande senhor Isaac. Brigadão pelas 18 estrelinhas. Fortalece aí o fortalecimento, viu, Isaac? Brigadão pelas estrelinhas. Estamos juntos demais. Mister Isaac, estamos juntos demais, irmão. Fortalece o fortalecimento. Brigadão pelas estrelinhas, viu, Isaac? Vamo que vamo. Vamo que vamo. Tamo junto, viu? Tamo junto. Tamo junto, senhor Isaac. Vamo que vamo. Fortalece muito aí as estrelinhas, viu, mano? Cabe-cita. Desmoque a cabecinha. Viu? Cabecinha. Oh, meu. Desmoquei. Sério. Boa noite. Boa noite, Mister Isaac. Olha o Eric como veio. Grande Eric Farinha. Brigadão pelas 25 estrelinhas. Fortalece o fortalecimento, viu, Eric? Tamo junto demais, irmão. Brigadão pelas 25 estrelinhas. Fortalece muito a live, senhor Eric. Estamos juntos demais. Eric, brigadão pelas 25. Vamo que vamo, viu? Vamo que vamo. Quase a F meta de estrelas. Vamo que vamo, galera. Guto Amendola. Amendola ajudou com 10 estrelas. Grande, Guto. Brigadão pelas 10 estrelas. Mas fortalece o fortalecimento, viu, senhor Guto? Estamos juntos demais, velho. Oxi. Fortalece o fortalecimento, Guto. Tamo junto. Mano, que foi essa? Ah, meu Deus. Olha ele como veio aí. Olha ele como veio. O senhor Guto Amendola no paine, velho. O destruidor de meta, senhor Guto Amendola. Aí, ó. Grande, Guto. Tamo junto demais, velho. Tamo junto, viu, senhor Guto Amendola. Brigadão pelas estrelinhas. Fortalece o fortalecimento, viu, irmão? Brigadão pelas estrelinhas. Tamo junto. F no chat, galera. F meta de estrelas, velho. Fortalece muito aí a live de estrelinhas. Tamo junto demais, velho. Tamo junto demais, velho. Aí tá em cima. Só em ti. Peraí que vou na frente. Vaga, vaga. Tô correndo pro L. Tô correndo pro L. Tá aqui já, tá aqui já. Ah, menos 80. É, varanda. Comeu, comeu, baranda. Não, 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 não. Não, não, não. Brigadão pelas 30 estrelinhas. Fortalece o fortalecimento, viu, Eric? Brigadão pelas 30, estamos juntos demais, velho. F, meta de estrelas, brigadão Fortalece a live, fortalece muito As estrelinhas, tamo junto, viu Brigadão fortalecer As estrelinhas, tamo junto demais, velho Tamo junto demais, viu Esse não é nem o jogo, velho Pra Deus é da, hein, velho O cara entrou na minha frente O cara entrou na minha frente O cara entrou na minha frente Ei, tem que ganhar o jogo Nesse jogo, galera Chat, bora meter seu tapa no like Tapa no compartilhamento, viu On and on and on On and on Vamos jogar calma, vamos jogar calma Vamos jogar esse round, peraí Tá morto Ah, puxou o meio aí, mano Olha esse Sony jogando Acelera aí, acelera aí, mano CT O que é que é que é o cara? Ixi Liga Smoke CT Opa, é nóis E o Eric Fortalece muito aí a live Brigadão Estão juntos Vamo que vamo, Mr. Eric Vamo que vamo, viu Tamo junto demais Caramba, cara Caramba Caramba Tinha que nós não ganhamos esse jogo Vai dormir Deixa eu fazer fake-assos Assim Já fez no que Bebê Porra, sozinho não tem graça, não Ninguém cai nessa porra, mas não, cara Vai dormir lá com a C4 Peraí que eu tô com a C4 Pega aí, Laranje, então Puta, dois Vou fazer Zekei aí, má mesmo Faz Zekei e vai Laranje faz um barulho ali Vai, rato Desce e liga Desce e liga, laranje Se liga rápido aí Que não já tá entrando Peguei, peguei 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 bomb Peguei bomb Mantém aberto Vai pra caverna Vai pra caverna Vai pra caverna Ah O cara mandou na smoke Ah, qual é que parceiro liga, mano? Liga, era pra ser nosso Mas valeu Planta escondida, irmão Passa CTzinho ali Eu não matei ninguém em CT Vamos passar ele, mano Olha que eu passagei, Digging Vamos cá Tá ficando dois janelas lá, mano Vou passar ele, vou passar ele 14, 14, vem Todo drama Nossa Não acredito que a gente vai perder isso aqui Grande Wanderlei Peraí que vai aparecer as estrelinhas Viu, Sr. Wanderlei Peraí que tá pausado Rushou, rushou mesmo Moro, moro Tem, moro Tem, é, tem liga Tem liga Sombra, sombra, sombra 3D, 3D, 3D Caramba Peguei van Forte e sombra Caramba, como que tem a 3B? Forte e shell Mano, como que ele fez 3B do nada, velho Que coisa é essa, mano? Obrigado, mano Tinha ninguém era e tinha um caravan Dois sombras no mercado Mano, esse cara tem a 3B, velho Que porra é essa, velho Puta, helado Meu Deus, velho Tá cego, mano Pode ir, mano Dois liga, dois liga F Agora vai aparecer Salve, Caio Guilherme Caio Guilherme Obrigado, Alex, for Caio Salve, dona Amanda Magri Boa noite, dona mãe Olha aí, Vanderlei Olha aí, grande Vanderlei Olha como ele vem Olha como ele vem Salve, Eric Farinha Obrigado por lá, hein My bad Valeu, galera Vanderlei Guimarães Grandioso Vanderlei Guimarães Estamos juntos, velho Saudade quando a gente Trincava de espadinha com nossos membros Caio no Alvinho Deixou o like É isso, cara Que papinho é isso, cara Salve, Caio Alvinho Obrigado por falar Boa noite, Davidson Bora pra próxima, galera Bora pra próxima Boa noite, Davidson Schneider Boa noite Estamos juntos, viu Bruno Brito Deixou o like Olá, senhor Bruno Brito Como estamos, Bruno Brito Boa noite João Márcio Garcia Deixou o like Salve, mister João Márcio Vanderlei Guimarães Brigadão pelas 11, senhor Vanderlei Tamo junto, viu Tamo junto Já apareceu, Vanderlei Apareceu as outras E essa agora, pô Apareceu as duas, viu Tamo junto, Vanderlei Brigadão pelas 11 Brigadão pelas 14 Fortalece muito as estrelinhas, viu Irmão Tamo junto Vou arrumar a meta Gigante Vanderlei Guimarães Brigadão por fortalecendo as estrelinhas, velho 5, 6, 7, 8 Arrumei a meta Temos uma meta Vamos que vamos Vamos que vamos Tamo junto, viu Vanderlei Vem dar meus mistérios Você faz o de tudo Tamo junto, senhor Vanderlei Brigadão Fortaleceu o fortalecimento, viu Que eu puder Deixa você ser o homem Ué 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 Olha aí, ó Grande senhor Tinini Gigante Libanês Tamo junto demais Mr. Tinini Olha como ele vem Grande saída Tinini Gigantesco Tinini Fortalece O fortalecimento Com susto de 50 estrelas Brigadão pelo susto de 50 estrelas Olha o grande libanês da live Senhor Tinini Estão juntos Boa noite, Gui Boa noite, Guilherme Machado Como estão as machadadas, Gui Olha o homem Olha o libanês On fighting Como vem Gigantesco Tinini John Cena Everydown Grandioso senhor Grandioso senhor Tinini Estamos juntos demais Estamos juntos Grande saída Tinini Fortalece muito as estrelinhas F meta de estrelas gigante Libanês Tamo junto Senhor saída Obrigada Vamos fortalecer Olha o grande ali Wanderlei 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 Guimarães Acuma essa meta F meta de estrela Senhor Wanderlei Tamo junto Viu Mister Wanderlei Guimarães Tamo junto Senhor Tinananani O libanês da live Tamo junto Demais 8, 9, 10, 11 Arrumei a meta de estrela Vamos que vamos galera Começou Começou o jogo Galera Bora galera Vem fundo F meta Ué, cué Não me jogue pedras Corre Tem ropa Tem ropa Tem ropa Tem ropa Tem ropa Tem ropa Tinananani Ó o que é aí Ó Grande Wanderlei Guimarães Tamo junto Viu Wanderlei Guimarães ajudou com o susto de 50 estrelas Senhor Wanderlei Fortalece 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 Aí ó Grande TV Brigadão Só tem susto de 50 estrelas Só tem susto Brigadão Pelo susto de 50 estrelas Fortalece O fortalecimento Viu Muito bom Orlando Camargo Compartilhou a live Salve Senhor Orlando Camargo Como vai Mister Orlando Boa noite Como nós chega Fala Senhor Orlando Camargo Onde estamos Obrigado pelo like Tamo junto Viu Brigadão Wanderlei Brigadão Que lindo Que isso Gigante Wanderlei Gigantesco Wanderlei Guimarães Gigantesco Wanderlei Brigadão Fortalecendo as estrelinhas Boa noite Fernando Zaniboni Grande Fernando Zaniboni Obrigado pelo like Tamo junto Viu Senhor Wanderlei Fortalece Muitas estrelinhas Brigadão Pelo susto De 50 estrelas Tamo junto Viu Estamos juntos Demais Velho Tamo junto Deixa eu arrumar Negócio 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 No jogo Né Wanderlei Guimarães Brigadão Felas 10 Tamo junto Viu Fui Boa noite Senhor Wanderlei Fortalece Fortalecimento Fortalecimento Jô El libanês Está na casa É libanês Tamo junto Fortalece o fortalecimento Irmão Tamo junto demais Brigadão pra chegar fortalecendo Fortalecimento Tamo junto demais Tamo junto demais Já correu Você até Peguei Nossa Olha o Tininico O cara está imparado Não 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 Grande saída Tinininini Tinininini F meta porque o pai da aula tamo junto Sai de Tininí E vando a eleição de maras in São Brazinhos F Meta De estrelas No chat, galera F meta de estrelas No chat Tamo junto, viu Brigadão fortalecer o fortalecimento Cara, tamo junto demais Sair de TNN, tamo junto demais Brigadão fortalecer tanto a live F meta de estrelas, galera Deixa o F para a meta de estrelas Vou arrumar a meta, tamo junto, viu Tamo junto, vamos que vamos, viu Boa noite, JPL dos fluxos Tá aí, né Obrigado pelo like, JPL Arrumei a meta, vamos Toma em Dula Fala, Orlando, como estamos Lindário, Orlando Fala, Orlando Fala, Orlando Laranja Desceu escuro baixo, eu acho Correu Salve, Vitor Lazarinho Boa noite, senhor Vector Estamos juntos, viu Salve, Eric de Olivoeira Deixou o like Obrigado pelo like, Eric Boa noite, como estamos, senhor Eric Boa noite, mano Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Bicho tem que morrer nesse jogo aqui, né, mano Vai bugar Boa, 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 Boa Boa, Boa, Boa 30 barras de arra Bicho, cara, tá um mesmo Qual é, qual é Tó queria meu superfã F, Tnini Cara, você já tem tudo que é selo, Tnini Isso que é mais, cara O superfã não é eu que dou É o Facebook que dá só isso Não sei, mas por algum motivo O Facebook não acha que você merece, Tnini Denúncia, hein Denúncia Vai, 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 que é seu Tá bom, senhor Ele tá colado na direita aqui, eu acho Pode ir Tá, tá, tá Mô, toma, toma 30, mano 30 dele Isso, é 4 bases, 4 bases 20 de live fundo Oh, mano, eu vou ter que ligar pra se virar Fundo com 20 de live Para Ixi, o cara tá alto Nossa Meu, minha cadeira aqui ficou em cima do Pronto Olá Olá, vamos que vamos, galera Obrigado por like, Eric Olivoeira, Vitor Lazari JPL dos Fluxos Mate Oliveira Tamo junto, viu? Você que chega deixando 5 reações aí Like, amei, haha, uau Tapa no like, tapa no compartilhamento Vamos que vamos, galera Desensarly Desensarly Desensarly, baby Salve, Alexandre Galvão Obrigado por like, Alexandre Como estamos? Mr. Alexandre Galvão JPL dos Fluxos JPL dos Fluxos Obrigado por like Cara, esse cara que tem Mano Esse cara que tem Mano 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 Esse cara que tem 200 mil reais em skin, velho Meu Deus Que porra é essa, velho Meu Deus Caralho, velho Que porra é essa, velho Tô chitando Tata, 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 tata Tata, 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 tata Tem drop aí Valeu Tata, 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 tata 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 Tata, 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 tata Perfeitinho? Alguém tem? Acho que tem, Deus tem Tem, tem Pode fazer Pra não entrar aqui no clacinho sozinho, verão Não, hein, please Por favor e ele não esqueceu Gartes Cria deixou ah não, salve Gartes Cria obrigado por falar aqui Gartes Cria olha o Gartes Cria seguindo que beleza hein bem vindo Gartes Cria obrigado por seguir costa varanda costa varanda costa varanda borai doutor, borai Iago como estamos Mr. Iago fala Gartes Cria você já não seguia cara? não estou seguindo nada como você está Sr. Gartes? salve Gartes Cria meu Deus do céu eu mereço eu mereci cara não seguia nessa conta? olou Gartes ah não cara você me odeia Gartes? é isso? você me odeia? foi revelado o segredo? na verdade Gartes me odeia eu estou indo e você? ah estou indo né tem jeito estamos indo né estamos indo ganhei uma perdi uma empatei uma ah cara acho que meu supremo não sai travei travado isso vamos ver vamos ter quadro eu odeio ninguém fala Onorio nossa Onorio eu não sei como você está conseguindo viver esses dias sem jogar comigo Onorio eu não sei nem como você está sobrevivendo por isso que amanhã você vai voltar a jogar CS né não é nem que você quer jogar CS é que você quer jogar comigo né parando 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 galera falta 2 likes pra bater 400 e você que não deixou só 5 reações bora meter like amei haha uau tapa no like tapa no seguir vamos que vamos vamos que vamos lógico que não cabe ah sei que sim vai ficar mais aqui assim nossa tô com C4 na cabeça eu não vou mais salve J.R. famoso Neymar Jr. obrigado por like Sr. J.R. como estamos vendário J.R. Fábio Marins deixou o like boa noite Mr. Fábio Marins obrigado por like Fábio morri salve Axel Castes obrigado por like Axel pode estar gravado pode estar gravado aí Rafael Demacia boa noite Rafa Demacia Diógenes o Alisson Grazi tamo junto viu você que tá chegando aí deixando o like compartilhamento vamos falar galera é nóis Diógenes de Arquino Lima Alisson Grazi deixou o like boa noite Alisson Grazi Marcos Antônio deixou o like salve Marcos Antônio obrigado por like contra o terrorista zoom oi que não chiquinho que não believe it believe it Arthur Gabriel salve Arthur Gabriel obrigado por like arthurzão como estamos vissal Arthur pra vazar deixou ver deixa deixa clamar então é é salve Bruno Delgado costa fundo costa fundo salve senhor João Vitor Narciso Bruno Delgado Arthur Gabriel boa noite senhor Icaro Leão o leão do chato como está senhor Icaro Leão grande leão do chato boa noite Glauco Breno Glauco Breno já acabou ai galera muito bom grande dia grande dia pra indústria o jogo ficou muito saudentia está bugando as patentes esse agro é da gente tó 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 começa a ocupar e ele ouve papapapapapapapapapa para salve não aqui é o 20 nossa velho fala guards cria amanhã já é segunda guards amanhã já é segunda pra mim hoje é domingo domingo já começa a minha semana E aí avançar avançar o fundo de 80 e a gente tá na esquerda o de guia tá do lado E aí eu tô tentando tentando ninguém lugar é falso ele é falso mulher de agora a f pessoa confiável né Boa noite diogueira frames por segundo Obrigado compartilhar Diogueira como você tá irmão o Junior Dias deixou o like salve Junior Dias como estão os dias Junior Dias Parcasu que deixou o like salve Parcasu que brigado pela equipe o Diogo era FP deixou o like João Victor deixou o like que grande senhor Orlando Camargo na próxima tenta jogar de olhos fechados para equilibrar a partida Obrigado na próxima vou jogar de olhos fechados para equilibrar gostei disso Orlando gostei disso estamos juntos estamos juntos Mr Orlando perfeito perfeito a perfeita colocação ser Orlando meu Deus meu quase que eu faço merda salve Mari Vinicius caraca falam muito mano meu Deus do Tan 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 Nossa acertei, acertei, acertei Vou fechar um Krn, fechar um Krn E varanda, hein? Tá olhando o quê, Dick Dinho? Ele jogou certo, mano. Tô safe, mano. Esses quatro plantadas, você que abriu. Tá certo, não liga pra ele não, Dick Dinho. Tá maluco, esse moleque é louco. Perfeito, perfeito. Obrigado pelo like, Tio Mario. Como estamos, Mario? Quem conhece o Mario, galera? Eu não consegui escutar. Chato, bora chegar deixando seu like, amei, rá, rá, uau. Tapa no like, tapa no compartilhamento. Vamo, vamo, viu? Boguei fundo, boguei fundo. Eu não sou falso, tá? Você é falso, Gerds. Falso pra caramba, Gerds. Todo mundo fala que você é falso, cara. Quando você não tá na live, o assunto da live é como o Gerds é tão falso. O assunto da live. Irmão do Franklin. Quem que é o irmão do Franklin? Não sei. Mais barata? Toma, que aí. Receba, graças a Deus. Mais um, tá por aí, tá por aí. Tá por aí. Tentando evoluir no jogo, mas é difícil. Sim, tá bem, tá bem. Varana, varana, varana. Meia daço. Tomei varana. Beleza. Fica foda. Poxa, maluco. Poxa, maluco. Prank. Cara, de vez em quando eu tento evoluir, mas normalmente eu prefiro jogar mais pra me divertir. Foda-se pro level e patente, tá ligado? Semana passada eu peguei pra tentar ir atrás de level, só passo nervoso, velho, só passo nervoso. Mas até que tá subindo meu level. Tava pensando, galera. Essa semana, principalmente na live lá no roxinho, eu tô tentando subir level no G6. Eu passei muito nervoso. Mas meu level tá maior, né? Meu level tá praticamente 17. Se eu ficar mais uma semaninha passando esse nervoso, dá pra pegar um 18, 19, né? Entendeu? Eu acho que eu passo nervoso, mas eu subo. Mas não sei se vale a pena esse nervoso. Tem a coisa lá que você vai streamer passando nervoso querendo jogar, né? É muito complicado, né? Olha aqui no face. No face eu tô fazendo de tudo pra conversar ao máximo. Tipo, eu tô poucas pra jogo. Tem jogo que meu time ganha, tem jogo que... Não, mas eu todas as partidas eu não... Tô full dando atenção pra vocês aí da live, conversando aí comigo no chat. Que aí eu vou levar na sala de... Ah, além de ser gente boço, eu levo 17, né? O Gartes tem uma ponta, eu levo 14. Aí é complicado mesmo, Gartes. Mas que nem o C, Gartes, aí não dava, né? Conhece o Frank? Não, que Frank? Eu tava brincando. A Melena não tava brincando, Gartes. É verdade, ela ficou na foto que você era falsa. Gartes, quem tá chegando aí agora, bora chegar deixando seu like. Tamo quase nos 450, galera. Bora deixar o like aí, quem não deixou ainda. Like, amei, haha, wow. Você pode ter 5 ações. Bora meter seu like aí, que ajuda muito. Vamos, vamos. Juro, juro, juro. Caralho. Vamos. On a not a low, not a low. Agora começa os dois ficarem. On a hill, desingue low. On a not a low, not a low. Vai, 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 vai. Aqui, outro. Para. Para da meada. C4, 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 C4. Eu acho que ele não viu. Ele não viu. Jesus. Esse Frank é aquele que comeu seu cu em cima do tanque. Tem sorte que eu tô muito feliz hoje, Orlando. Então eu não vou te banir. Hoje eu bati final no Elder Ring. Lembra que eu falava que faltava um boss pra eu bater final, galera? Hoje é tarde, eu bati final, eu matei o boss que faltava na Elder Ring. Agora eu zerei o game. Estou muito feliz com isso. Agora eu me sinto um grande jogador de RPGs. Só que agora também se fala duro, né? Porque eu gastei 200 reais no jogo e acabei o jogo, né? Qual o boss? O Lorde Pristino, pô. O último boss. É Lorde Pristino que chama? Acho que é. Tava travado nele. Só que agora, tipo, eu não tenho mais o que fazer com o jogo e paguei mó caro no game, tá ligado? É foda de comprar, né? Sou contra a pirataria de jogos. Eu não vou deixar ele ir. Eu não vou deixar ele ir. Rondo rolo. Luna, eu tenho que esperar. Tô indo bombear. Banga pro Roxo Fundoar, chama atenção lá, Roxo. Tá no dia ré e de ganho. 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 Ei? Oi? Tá no dia ré, mano. Tá todo cagado e é calma. Tá no dia ré. Que isso cara? Respeito meu boneco. Vamos jogar Diablo Imortal. Ah, esse Diablo é um jogo muito chato, hein? Tá no carro, tá no carro de... Muito chato. Eu nem quero chato, deve ser viciante. Mas eu queria um jogo que desse pra eu jogar em live, sabe? Ah não, 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 ah 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 Opa, grande Dona Chauzita Olha só Quem é vivo sempre aparece Como estamos, Dona Chauzita? Boa noite, tamo junto, viu? Tamo junto, olha só, hein? Quem lembrou, né? Lembrou que a gente existe, Chauzita? Fala dela, né? Chauzita, você tá entrando muito tarde, hein? Tem que mudar essas suas atitudes, né? Você entra muito tarde na live Tá pensando que a vida é um morango? Joga LOL Ah, LOL não, tá, mano Cara, sinceramente, sinceramente É a mesma coisa que um streamer começar a jogar CS Hoje e querer fazer live de CS É a mesma coisa que eu fizer isso no LOL, tá ligado? Eu não consigo ficar vendo a tela De um prata, tá ligado? A live inteira Ia ser eu no LOL, tá ligado? Quem quer me ver? Eu não sei nem jogar até eu aprender Não sei o básico do básico Puta, aranha Não tem nada Oran, 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 LOL Varanda de fundo, come do fundo, come do fundo Varanda, varanda de último 1x1 situation LOL, eu vou sair Não vai ter LOL, velho Não vai ter LOL, fechou Não dá pra ter LOL, né? E toda vez que eu fecho o meu CS O comando jump, throw, se desfaz Sabe como faço pra salvar Cara, depois que você colocar o comando do jump, throw Você salva de novo a sua CFG, entendeu, João? Você sabe salvar a sua CFG? Porque é que eu ensino Depois que você colocar o comando Você tem que salvar ela de novo Ela não vai ficar salva sozinha, entendeu? É como se eu fosse prata E você é o quê, Dignin? Eu sou o 3 Mais fácil que a Chauzita Só nota de 4 reais Muito falsa, cara Muito falsa, velho Ela vem uma vez por semana, velho Você tem que virar uma vez Se a cada duas semanas Né? O que você acha, cara? Fica o dia inteiro no celular Ensina aí, não sei? Tá, vou te ensinar Pera aí É um comando longo Um comando longo Se prepara pra tirar print Que eu acho que vai ser mais fácil Ó, é assim que salva o seu CFG, ó É host Host Underline Aí já vai aparecer O primeiro Você vem pra baixo Host Underline Config Pera aí Que eu tô ouvindo um cara aqui Parando Eu vou tentar avançar Porque o jogo tá fácil Beleza, galera? Meu Deus É muito pior isso Foi o primeiro B B, 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 B Larga a arma Novinho Eu falo que o baguinho é só à direita Paru Bora Eu vou dar só uma Ó Tira print, tira print Ó, é host O nome Castelo de areia aqui E o nome da CFG Que você quer, tá ligado? Ó, se eu não confie É João Tá ligado? Copia e cola isso Que aí vai salvar Sua CFG do jeito que tá Aí quando você quiser Dar exec nela Você dá exec João Tá ligado? Amanhã o 18 vem Ah, Milena Amanhã, Milena Eu vou tomar Dois café Um overclock E vou abrir a live À tarde, Milena Amanhã o 18 vem Quem dirá Quem dirá O 19, Milena Tamo chegando, viu? Hoje eu tô jogando de boa Mas amanhã eu vou dar vida, Milena Vou dar vida Se você tiver precisando de um sangue Da showzita Você morre Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né, Honório? Que beleza, né? Eu tava trabalhando muito Duvido Duvido O trabalho dela é Ficar postando foto Do lado da plaquinha Do personal E ter o trabalho dela Honório Se for, ela trabalha muito mesmo Me preparei a vida toda Pra isso Guarde Guarda, guarda, vai Ora, nora, não Já tá com uns live Nora, não Mateus Santos Deixou o live Printei, valeu, cara Tamo junto Salve, Mateus Santos Como estamos, Mate Santos Oi? Ah, tô ligado Você mirou na unha dele Pra matar logo Tô ligado Embaçada Embaçada Cara, mirou na unha Só pra tirar 20 Vocês são muito chatos Para, cara Obrigado pelo like Viu, Mateus Santos Galera, não esquece Deixar no seu like Amei Ah, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Sou do interior de São Paulo Vocês, é, da onde? Da onde, sério? Interior de São Paulo Caralho, eu tô também, mano Você mora onde? Eu? Eu moro na área de interior Oronorolô Que rapaz do garoto Você ligado? Não manjo muito Não manjo Sou de Jaú Cara, eu já ouvi esse nome, mano É perto de baú Não é perto de baú Fazer uma lan house Tirando foto na mesa Com o computador desligado Fácil, fácil E vem dizer que tá trabalhando muito Saudades de quando a chãozita Pertencia aos de verdade É mesmo Ela é falsa Bem que você avisava, né, Onorio? Sempre avisou que ela era falsa Acho que é GG Você acha que é pra aparecer uma vez por mês na live, velho? A sorte dela é que ela tá com o selo de apoiador Senão eu tava reclamando aqui, viu? Caiu direitinho Agora eu vou upar, galera Eu vou upar Eu vou upar Se prepare pro momento Momento do up Agora é o momento do up Sempre tem a poeirinha, é verdade, show Estamos juntos Você não tem o selo de superfã que o Onorio tem, show Na cola, na live Tem medo Não, eu joguei demais Tem pro fundo aí, tem pro fundo aí Nossa Caralho Valeu, valeu, valeu GG no chat, galera Nunca perdemos, galera GG no chat GG no chat Não vou upar Claro que não Claro que não Claro que eu não vou upar GG no chat 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 Eu tenho na minha outra conta O que você tem, Garts? Você não é super fã? Eu acho que tem mesmo, velho Grande Garts O Garts é de verdade, ó Pronto, CS instalado novamente Cara, você tinha desinstalado o CS? Rolou, Conório Você tinha desinstalado? Galera, eu já tô buscando a próxima partida, viu? Você tinha desinstalado? Meu Deus, cara Credo, credo Que tipinho de gente Salve, Manuel de Portugal Como vai Portugal? Ei, Manuel, boa noite Boa noite, Sr. Flago Fernando Boa noite, garotinho, bonitinho Dioguíra frames por segundo Caramba, cara, você desinstalou o CS, velho Por que isso, cara? Pra que essa ignorância, cara? O CS tem 20GB, cara O que ia mudar no seu PC, cara? Eu tinha jogado isso no lixo Culpa da showzita A gente podia fazer uma lobby, né? Show, Norris Podia vir jogar comigo um dia na live, né? Matar a saudade, né? Quando foi a última vez que vocês jogaram aqui? Não sei, já Não sei Já não lembro mais Vão bens Que beleza, viu, Manuel? Grande abraço pra Portugal, viu? Estamos juntos demais, irmão Obrigado pro like, Flávio Matheus Já achou a partida? Tapa no like Tá pra seguir Boa noite, Mr. Liguin Boa noite, Mr. Flavião Fernando da Massa Como você tá, Flavião? Boa noite Salve, gigantesco Bruno Martins Gramboni Tamo junto, viu, Brunão? Gigante, Brunão Tamo junto, viu? Tamo junto, aí Brunão O meu patinho do jiu-jitsu, né? Meu pato do jiu-jitsu, Bruno Estamos juntos, viu? Não me jogue pedras Mas sim Beijos, beijos Eu tô me mudando Por isso que tô... Ah, tá se mudando? Show Mas você tá morando na mesma cidade Ou mudou de cidade? Bruno Batista deixou o like É por causa do trabalho? Não tem nada a ver Só mudou Na mesma cidade Salve, Bruno Batista Roberto Teixeira deixou o like Boa noite, Roberto Boa noite, Mr. Liguin Grande Flávio Ostentando seu selo de apoiador Tamo junto, viu? Salve, Roberto Teixeira Bruno Batista Tamo junto, boa noite Vou mudar de cidade Mas aqui do lado? Ixi Mas vai mudar o banco também? Ou não? Vai trabalhar de casa? Salve, Felipe Concalves Obrigado por like Felipe Concalves O cara das calves Como é bom assistir uma jantinha Comendo de guim Grande Arthur Sempre vindo Todas as noites Com o seu sorriso gozado Para nos alegrar Como você tá? Mó de careca? Como vai a careca? Nada? Continua a mesma coisa? Ah, tá Que loucura Você tá em namorar com seu namorado? Show por isso? Acho que é isso, né? Nossa, como eu sou burro Tô nada a ver Tô bem Não como você Mas vou indo Aí Que bacana, hein? Que bacana, hein? Cara Bacana Coloca a tela matando Foi mal Foi mal Tenho esquecido Agora vou Tenho esquecido Sim Ah, que fofo Show Tem que trazer ele na live Aqui, velho Eu e o Honório Temos que perguntar Quais são as intenções dele Com você, viu Showzita Não é assim, bora Você nem trouxe Apresenta ele pra gente E eu nem vi ele Salve Faz 3B no pistol Boa, boa Vou passar pra você Eita, galera Eu tava Eita, eu tô berto Não tem problema Não me jogue pedras Gigantescas mulher tornado Galera, esse aqui é o melhor pixel Pra segurar B, Honório Grave esse pixel Você nunca segura B no pistol É aqui que você tem Que eu quero que você fique Demorou? Leonardo Sartori Deixou o like Que merda, cara Salve, Leonardo Sartori Joguei 5 minutos Joguei 5 minutos de embot Hoje Joguei meia hora De DM E continuo não clicando Parabéns 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 Única vez que ele ia jogar com a gente Você ficou me acelerando Ah, ele ia jogar com nós? Showz Por que você não falou que era ele? Por que você não falou que era ele? Toma essa bala Anota o pixel Anota o pixel Segurou bem? Lucas Sanchez deixou o like Esse jogo é ridículo Salve, Lucas Bom, mas você anotou o pixel, né? Salve, Vinícius de Moraes Grande, Vinícius de Moraes Boa noite, Viní Boa, boa, dog mal Boa, Viní de Moraes Entrando, liga Como você tá, Viní? Meu Deus, mano Esse cara é muito legal Ah, é Tem como comprar chaves do set mais baratas? Cara, eu acho que tem, cara Eu acho que, por exemplo Deve ter site de skin Que tem chave também Dá uma olhada Eu acho que tem, mano Eu acho que tem Eu nunca comprei Mas eu acho que tem Tem, né? Acho que no Empire tem uma chave Tem que ver isso aí Deve ter Eu acho que tem mesmo Joga uns 15 minutos De um arm-up, serve Vai levar tanta gasolina Que você vai aprender A ficar mais ligeiro Salve, Juliard Santos Confia na Cautis Ele é nerd Cara, por que eu tô tapete? Eu não vou jogar tapete Ah, vou ficar tapete? E meu time me mamando Tá no L, velho Tá no L, velho Tô, tô errado Tô, tô errado Ah, mano Ô, eu tô lá na B Meu time tá tomando Eu não gosto disso Agora deve ser participativo Só uma pessoa participativa Gira umas roletas lá De boa No buff deve ter É, no buff deve ter Jorge Garcês Deixou o like Salve, Jorge Garcês Obrigado por like, Jorge Deixou o monstro Do time lá na B Aí, como que vai ganhar, né? Tem como ganhar mesmo Eu não vejo como O meu time ia sair Com a vitória Deixando lá na B Você precisa ser um de mim No ataque Né? É mesmo? Ai, papai Buff na live do Digola Na outra plataforma É verdade Eu não sou um buff Mas, cara Buff é complicado Se você não cruzou Eu acho complicado Talvez se você quiser Dar uma olhada Num site mais simples Tem Entendeu André dos Anjos Deixou o like Salve, André dos Anjos Tamo junto, meu anjo Não me jogue pedras Cara Mas, cara Que isso? Que isso? Bora Vamos bater ali lá Que tá quem tá dentro de mim Nossa, eu acho que Esse cara tinha falado Ele mesmo, mano Oh my god, man Angel Dust Que isso? Angel Dust Que isso? Galera Falta só 14 likes Só 14 Falta 13, na verdade Pra bater aí, ó 450 likes Galera Bora meter like Compartilhamento, viu Tapa no like Amei Amei Salve, Anderson Gley Meado, meio Salve, Christian Marfiso Obrigado Obrigado Por like, Christian Boa noite Valdir, Valdir, Apolo Não faz traga muito Pra você, Gartes Cria É, F1 B, B, B B, B C4 Tá B ou tá rápido? Caramba, mano Eu tô com o reflexo de um... Tá ele, tá ele B, B, B B, B B B B B B E o meu irmão está aqui, não é? E o meu irmão está aqui, não é? Vanderlei Guimarães, ajudou com 10 estrelas, sem sonho. Brigadão pelas 10 estrelinhas, senhor Vanderlei Guimarães. Sem sonho, Vanderlei, então fique aqui comigo, cara. Brigadão pelas 10 estrelinhas, fortalece a live, viu? Tamo junto, senhor Vanderlei Guimarães. Fortalece o fortalecimento, irmão. Colocar o livro aqui, peraí. Eu vi a ponta da arma dele, ele correu por uma... Garotinha, eu te amo. Vê se leva a sério. Veja a minha boca, desvenda meus mistérios. Lucas Costa Leite deixou o like. Bora, quero de puta. Meu Deus, tá pano o óculos no meu fone. Peguei meio. Bora. Tamo junto, viu, Vanderlei? Fortalece o fortalecimento, irmão. Vamos que vamos, viu? Deixa eu me smoke aqui na B. Pô, véi, fode, véi. Não dá, não. Peguei um meio, mais um meio. Up meio, up meio e um liga. Up meio e um liga. Ainda tem um up e meio. Vai ser B, vai ser B, mano. Parou de travar, guards. Rodrigo Weber deixou o like. B, B, B. Um tá no bombe e o outro tá indo lá na B. Salve, Rodrigo Weber. Obrigado por like. Cara, como que o cara que tá B na van morreu se os caras não têm entrado B? Tá ligado? Tem sentido. Ele tem morrido. Se no M&M tivesse sistema de pontuação de probabilidade de subir patente, seria agora de... Cara, eu não entendo por que não tem, né, velho? Tipo, ali no... Na... 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 Na IGC, tá ligado? Na IGC, com o bagulho lá que mostra ali. Aí, mano, passou por... Mó da hora, velho. Cara bomba, hein? Não, me jogue pedras. Mas sim, beijos, beijos. Nossa, o José Fidelis segue a página há 634 dias. Tamo junto. O José Fidelis tá lindo demais, irmão. Meu amigo. Obrigado por like. O famoso guard se de cria. Tem meio aí, mano. Tem meio de AWP aí. Calma, mano. O cara larga a B. Fica então São Paulo só empatou hoje. Cara, não sou São Paulo nunca. São Paulo. Empatou contra quem, Gustavo? O Corinthians acho que perdeu, né? Não tem nada a ver. Gabriel Godoy Correa deixou o meu... É verdade. Estava me seguindo quando eu pedi a conta do fãs de gasolina. Grande, José Fidelis, viu? Salve, Gabriel Godoy Correa. Dale, boa noite, Gabrielzão. Como estamos, irmão? Boa noite. Estamos juntos. Ótima noite, senhor Gabriel Godoy Correa. Ótima noite. Bebe, bebe. Vai ter um costa, vai ter um costa. Fiz barulhinho pra lá, agora eu vou aparecer aqui de novo, vou ficar vendo. Tapete tem, tapete tem já. Um costa, um costa. Os dois são tapetes. Mas o último tem o tapete também. Vamos. Ele não entra, né? Eu tô aí, fica complicado pra eles, né, galera? Vamos, vamos, vamos. Ele era frentista. Sim. Dale! Dale, Gabriel. Era tipo frentista. Na verdade, é mais fácil falar frentista, né? Mas era... O frentista enche a bomba, né? Dos carros, né? Eu fazia, tipo... Café, salgado, essas coisas. Quando você usava o óculos, no caso. Segui, porque só falta lembrar do Bad Fallen. Bad Fallen. O Bad Fallen foi útil. Mais um, mais um rato. Um rato. Mano, cuidado da B, mano. Ninguém tá melhor no B. O cara da avança é da B tu dá. É tu que é B, mano. Eu não sou L? Não. Ué. Meio, meio, mano. Meio, meio. Aberto. Sozinho. Esse outro deve estar B aí, mano. B é meu, B é meu. Opa, tá B mesmo. Não que ele vá fazer alguma coisa, mas ele também. Ó o flick, ó o flick. Ele tá sem a C4, ele tá. Me respeita. Vamos, galera. Depois que ele saiu do posto, gasolina só aumentou. É, cara. Eu que fazia aquela engrenagem da gasolina no Brasil virar, né, galera? Eu era a peça. É que muita gente, muita gente nem precisava de gasolina. Tinha gente que, por exemplo, pegava o tanque e fazia aqueles... Sabe aquele negócio de chupar a mangueira pra você colocar lá e tirar a gasolina do seu carro? Tem gente que fazia isso. Tirava a gasolina do próprio carro, né, pra voltar mais cedo pro posto de gasolina. Por quê? Porque se ele vai pro posto de gasolina, a pessoa me via, entendeu? Tinha muito cliente e queria ir no posto só pra me ver, entendeu? Só pra me ver. Aí, aquele tempo, rodava muito gasolina, a gasolina era barata. Agora que eu parei de trabalhar no posto, a gasolina ficou cara, não tem mais eu? Salve, Anderson. Bom, farinha. Salve o Jonathan Castro. Boa noite, senhor Jonathan. Como estamos? Galera, o Facebook tava dando 75 estrelinhas de graça aí. Não esquece de olhar as suas estrelinhas. Tiago Pereira deixou o like. Ver se você ganhou estrela de graça pra mandar na live, viu, galera? Cheque suas estrelas. Boa noite, Tiago Pereira. Caramba, se eu soubesse que era seu namorado e que ia jogar com nós aquele dia, é showzinha. Tô de inspirado, pô. Eu quis saber quem que era. Tá lá, viu? Tá demorando? É que foi ruim ainda. Flashback. Tem um meio só. Meio, carroça. Boa. Os dois tão no ar. Oi, que noite. Oi, que noite. Cara, esse jogo eu tô jogando bem, mas meu time tá ruim. Outro jogo eu tava jogando mal, mas meu time tava bom. Que loucura, né, velho? Parece uma loucura. Salve, Rodrigo Menezes. Obrigado pelo like, Sr. Rodrigo. Como estamos? Mr. Rodrigo Menezes. Believe it. Tuka tatu. Hein? Essa é a luva mais barata do CS, galera. Ah, não, não é essa não. Minta, minta. Tô falando merda. Tô falando merda. Não, não. É parecida com essa, a luva mais barata do CS. Dizem que o aumento foi por causa do erro nas bombas. Aí o preço foi pro consumidor. Erro nas bombas? Tô marido. Tô marido. Suave, Rodrigo. Suave, Rodrigo Menezes. Como você tá, irmão? Obrigado por chegar a meter no like. Fortalece aí a live, viu? Vamos lá, meu irmão. Vamos, vamos, estamos juntos, viu? Gigante. Rodrigo Menezes. Estamos juntos. Believe it. Tuka tatu. Ei. Laying down smoke. Tapanatana. 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 B. Is. Close. Galera, não esquece de olhar e ver se você ganha estrela de graça pra mudar na live, viu? Galera, cheque suas estrelas. Cheque suas estrelas. Muita gente ganha estrela de graça pra mudar na live. C4 é nosso. Só tira a casa. Tá, tá ligado, tá ligado. Só tira a casa. Vou pegar ele pelo Elio, peraí. Alan Samuel deixou o like. Espera, eu tô mirando. Vou gravar você aqui. Edivan, ele deixou o like. Salve, Alan Samuel. Boa noite, Guim. Boa noite, Marrone. Cadê o Bruno Marrone? Boa noite. Obrigado por like. Edivan. Como vai a van? Vamos ver o Edivan. Caramba, hein, Marrone. Vai fazer show hoje, irmão? Vamos instalar as coisas com o Bruno. Tamo junto, viu? Tamo junto. Fada, fada querida, dona da minha vida. Você se foi. Ah, eu vi o Thiago Silva. Thiago Silva deixou o like. Obrigado por like, Thiago. Toma, ó, toma. HE com combo de guim subindo a rua. O que foi? O que acabou? Tá lá na ala, caverna. Vanderlei Guimarães. Grande Vanderlei Guimarães. Brigadão pelas 10 estrelinhas. Fortalece aí o fortalecimento. Fortalece muitas estrelinhas, Sr. Vanderlei. Brigadão pelas 10 estrelas aí. Tamo junto, viu? Fortalece aí a live. Vamos que vamos, viu? Tamo junto, Mr. Vanderlei Guimarães. Fortalece, fortalecimento, irmão. Brigadão pelas estrelinhas. Tamo junto, viu? Tô viajando feito doido. Por isso que não conseguiu aparecer muito aqui. Ô, Marrone, entendeu? Essa vida de shows é muito complicada. Mas tenta aparecer, cara. Coloca a minha live no telão, no show. Fiquem cantando. É um ótimo jogador de CS, ué. O que você quer dizer, Gabriel? Eu sou um grande jogador do CS, campeão. Agora tem muita coisa pra ver. Mais dois meios, mais dois meios. Baneja nela e cadê ela? Bangar meio, banguei meio. Ele me abre. Último caos, ameado. Meio, meio. Embaixo da liga. Embaixo, embaixo da liga. Vamos. Vamos, galera. Brigadão pelo like, Thiago. Salve, Alisson Braga. Como você tá, senhor Wallinson? Boa noite, senhor Alisson. Estamos juntos, viu? Galera, bora chegar deixando as cinco reações. Bora chegar deixando o seu like. Amei. Haha, uau. Tapa no like. Tapa no compartilhamento. Vamos, galera. Grandioso, Mr. Alisson. Nada, querida. Você que quebrou o cano. Não. Não. Fala, Ninderson. Ninderson é pica. Você não joga de noite, Gertz? Tá bom. Tá bom. Vai subir, vai descer rato, então. Vamos ver. Entrou ali. Subiu, subiu, subiu. Oi, Ninderson. Qual o cano? O Bruno quer saber qual o cano. O Bruno não conhece a grande história do cano. 202? 202? O que que é 202? Não ardei, né? Bem próximo lado é o último e tem dinheiro. Eu não quero jogar em nenhum horário mais. Ah, Gertz. Nada a ver, irmão. Não é porque você não consegue trocar uma bala honesta. Não consegue pegar nenhum adversário na bala que você vai parar de jogar CS, irmão. É isso, Gertz? Bora mudar o assunto. Deixa quieto esse negócio do cano, cara. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Esquece o cano. Galera, rumo aos 500 likes, viu? Bora te deixar like. Amei. Esquece o cano. Ninderson, degria ou Guards Vinicius? Guards Vinicius é top. Passou aí, amigo. Passou aí, amigo. Você sabe jogar bem depois de nós que vai. O cara do chanelão foi pra liga. Dê 1.69 de cadê pra 1.14. Uma fase bateu forte. Nossa, cara. Nunca dê sempre 3.0. Salve, Rafael Henrique. Obrigado por like, Rafa. Como estamos? Boa noite, Wallinson Braga. É, galera. Virou 9x6. Perigoso, tá? Não é um bom placar porque o meu time não é muito publicativo. Quero ver o que não vai fazer nesse TR, né? Quem levou o cano foi o Alex? Ué. Copinho, hein? Você se foi. Cara, preciso jogar um pouco com o óculos das estrelas, cara. Me sinto muito bem. Mas não me levou. Ô, Alex, você levou o cano mesmo, Sr. Alex? O senhor levou o cano? Galera, não esquece. Deixando aí like, amei, haha. Ajuda muito a like. Tapa no like, tapa no seguir. Vamos que vamos. Inclusive, tô vendendo duas contas. Quem quiser, tamo junto. Ah, tá. Que conta que você tá vendendo, Gertz? Quem que vai comprar a conta level 14, Gertz? Ou aquela... Aquela conta level 19 que você comprou. Você comprou ela pra revender, irmão? Comprou ela level 20 e caiu pra 19 e vai vender agora? É difícil, hein? Difícil de defender, amigo. Quem levou no cano foi o Alex. Não, não. Foi o Frank. Level 16, ambas. Como é que eu vou contar level 1? E bora jogar G, Gertz? Mano, é... Comprar... Alguém comprou... Comprar bomba aí, azul. Vai os três palácios lá com a C4 lá. Eu e o azul vamos... Azul tá away, mano. Só... Só esmoca a passagem. Só esmoca a passagem e venha com nós. É, não vai adiantar fazer a tática que eu ia fazer fake peeking. Um cara fica away. Dá cara pra lá se não, mano. Já foi, velho. Já detonaram aí. Já, mas tá no cerco. Tá no cerco. É, defa... É, CT. Você. Peguei. Planta pro CT. Fica CT. Plantei pra você. Plantei pra você. Plantei pra você. Plantei pra você. Já do mercado. Plantei pra você. Não, ganho. Cari foi pro G1. Liga os dois. Liga os dois. 2 giga, mano. Precisa da caramba. Tô comendo fogo aí. Let's go, baby Vamos, galera Vamos, que eu tô aqui Vamos, vamos, vamos 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 O cara tem microfone de piloto de avião Alô, alô, cooperação Estamos passando por cima de Guarulhos Ok, estamos passando por cima de Guarulhos Próxima parada Los Angeles Alô, câmbio Grande dia, Chopê Jogou o fino, obrigado, Bruno Comigo é assim, irmão É tudo randola É É tudo randola Mr. Honorio Surprising, motherfucker Oh, shit Vai vir mercado Ele tá de AK, galera Joga Ixi O randola sempre reconhece o outro Até o Heimer No microfone tem Godoy, faz tempo que não tinha New Book Meu Deus A 14 não é minha, não A 14 é do P.E.K., Gartz Aquela conta level 14 10 de vida, 10 de vida Caramba Você tem conta level 19 Level 16 Level 14 Mas sua gameplay é de level 10 No máximo, Gartz No máximo Chuta no alto, irmão Que estranho Coisa estranha O Gartz tá trolando muito, viu Meu time tá aqui falando dele Mas ele realmente Tá trolando com a força, cara Ele odeia vencer, mano Ele odeia vencer, velho Vamos fazer contato B, galera Vai dar bom Não tá com essas armas ruins Tudo na B Olha, mata os dois Plan que tira a cara Beleza, roxo Quando ele se matar lá na A Entra B Segue cá, roxo Pelo amor de Deus, velho O jogo é de equipe, velho Pelo amor de Deus Já viu, já viu, já viu X-Bang Ah, roxo, você se mata, cara Isso é muito ruim pra jogar solo Nem que se joga solo, mano Tá louco Meu Deus, cara Todas as suas contas estão imitadas É porque o Gartz é tóxico Claro que ele vai ser mutado, né Nossa, mano O Gartz realmente Mano, eu não sei em que mundo CS que você joga solo E abre pixel Só no ouro Tá no ouro esse roxo Eu já mutei ele Reportei, é isso Segundo round A gente perdeu Ele pegou a ala E entregou a calma Já tá no ouro, mano Mas bora ganhar, mano Não joga nem Mesmo se fosse um 4, né Ganha Eu tô ligando a operadora Pra cortar a conta de internet A minha business Não dá pra cortar Nossa, o Gartz me deu uma facada Eu sou O comandante já mutou Mentira principal é a 14 Não estão Não sei como Eu vou começar a te denunciar Quando a gente jogar junto Gartz Pra ser vim mutado Vai pra lá Mano, vai pra lá Comprar Beleza, beleza Bora Proxar Não, não Vai o OK Tá, tá Dá-se o principal Em um dia Ela cai pro level azul Que você tanto ama Ah, Milena A Milena tá em incríveis Incríveis upâncias Ela não para de upar leveis A Milena Vou, espera, espera Espera Na segunda, tá? Nossa senhora A cara do cara foi muito ruim também A cara do cara foi muito ruim Não, 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 não Notre Aqui Aqui Eu tenho que passar É até O 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 a semana aí joga irmã neguinho e não tem cabeça cara nossa velho como isso cara como isso ai que é isso que envia um carpano o que é isso gabriel gudói a janela ainda cara não tô vendo esse comentário da milena que eles estão respondendo eu tô jogando bem ultimamente tô com medo cadê esse comentário da milena eu tô vendo o honor responder mas eu não tô vendo seu comentário milena e esse do de guinto jogando bem oi que você falou minha banha da zika som artur much deixou o la salvertur much obrigado para lá e que me leva tóxica que isso obrigado para que tem Tamo junto aqui, mate. Galera, o Facebook tava dando 75 estrelas de graça. Não esquece de olhar aí e ver se você ganhou estrelas de graça aí pra mandar na live, viu, galera? Cheque suas estrelas. Cheque suas estrelas. Você aqui, as pessoas, as primeiras 75 estrelinhas, né? Você aqui nunca ganhou estrelas de graça, cheque aí as suas estrelinhas. E ver se você ganhou estrelas de graça pra mandar na live, viu? Uoooooooh... Fiz um cara de anelão. Não domina meio. Não se mata, não se mata, não se mata. Vamos ligar aqui, amarelo. O que é ali? Onde? Tô indo embora. Siga sua casa. Ah, morri. Os caras lá não entrou, mano. Gimbeada a zica. Olha, meu time, cara. Meu time tinha tudo pra ganhar, mano. Tão tudo pra ganhar. Eu não sei se não vai ganhar mais. E aí, no meio de hoje, tá muito chato. Salve, William Tavares. William Tavares deixou o like. Como estamos, Sr. Williams? Tavares. Boa noite, Sr. William. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Gigante! William Tavares, boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite, William Tavares. Eu falei que tá jogando bem. Tenho medo de jogar contigo, jogar mal, porque você é a zica, exato. Ah, normal, William. O Gartz, o Gartz diz o Gartz que ele joga bem. Quando ele joga no meu time, é sempre negativaço, carregado. Eu acho que a zica mora em mim, William. Eu sou o problema, né? Cara, agora eu tô viciado em sair da live do Face empatado. Eu ganho uma, perco uma. Ganho uma, perco uma. Ganho duas, perco duas. Tô viciado em sair daqui empatado, cara. É incrível, William. Vou fazer uma Alpe e vou fazer uma outra. Cara, essa Alpe, ela devia custar muito caro. Comprem essa Alpe e deixem guardado, galera. Ela vai ficar cara um dia. Ela é muito bonita. Salve, Aldair Santos. Onde estamos, Aldair? Obrigado pelo like, Mr. Aldair. Já peguei um. Aqui vamos. Boa, esse pegou da liga? O da liga deve ser o Janela, porque eu já tinha pego liga. Só vai, é só você até lá. Tá no fogo, tá na caixa de fogo, tá na caixa de fogo. Tá na caixa de fogo. L, L. Tô morrendo com L, mano. Nossa, Tim. O time não faz nada, cara. Pareceu que eu joguei solo esse round, mano. Tipo assim, ó... Vocês nem... Tá ligado, mano? Nem abriu o bar, nem é nosso. Tá preocupado em matar o retake, tá vindo do B. Acaba de matar o A primeiro, mano. Se tivesse que matar a dona, eu tinha ganhado, mano. Não ficou preso entre L e Niga? Morreu um pro L. Todo mundo querendo o kill dos caras que estavam rodando o B. Nem nem pôr o A. Passando sempre pra deixar aquele like é nóis, viu, Dary? Fortalece muito o like, viu, irmão? Galera, não esquece de chegar deixando o like, a meia, a rau, a rau. Fortalece muito, galera, o like do compartilhamento, viu? É aquele seu desafio RP. Cara, eu joguei off-live duas ontem. Ganhei as duas, menina. Cuda, foi o IP. Tá, tá Django, tá Django. Django, Django. Isso, mas que é Django? Ele foi pro CT. CT. Quanto é que, ó? L e CT, L e CT. L. Tem L e CT. Tá, L e CT, hein? Peguei L, planta aqui, ó. L e CT, L e CT, L e CT, L e CT, L e CT. Beleza, beleza. Dado Django. Dá Django? Night Glauber. Ah, é aquele tem um smoke. Nossa. Tô dando aula nesse jogo, velho. Ai, não tô ganhando, meu Deus. Oran, 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 lol. Dropei reto. Ready. Depois vou mocar janelão. Joguei comigo e domina meio, galera. Vai ficar fácil o jogo depois. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Só tapa. Leandro Alves, Leandro. Salve, Leandro Alves, Leão. O Leão do chat. Tadigo, Tadigo no L. Banguei o L, banguei o L. Eu travei base. Estranho de Ivo. Puta vida, velho. Já na mão, hein. Ai, Deus. Ai, Deus. Eu jogo lá, velho. Eu jogo de Ivo, também. Ora, nor, lol. Acabou, só tapa. Digo, mas se tu o pai jogar sério, não vai prestar tanta atenção no chat. Então, Milena, eu tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso, Milena. Pra que que eu tô querendo pegar level alto? Se eu não leve alto, eu vou ter que prestar atenção no jogo, não no chat, entendeu? Mas se... Ó, eu aqui na live do Face, eu só tô prestar atenção no chat. Eu tô tentando pegar global, mas eu só tô conversando. Entendeu? Essa é meio que minha meta. Eu queria no futuro conseguir jogar, tipo, ficar jogando Ranker Pro e resenhando. Mas vai ser um pouco difícil no começo. Vai ser um pouco difícil. Vai ser bem difícil. Mercado. Nem fodendo. Não é. Grande Sidi. Tininininin. Obrigada pelas 30 estrelinhas. Grande libanês. Tamo junto, viu? Tô no meio do clã de Tininin. Não, tá vendo? Peraí, cara. Peraí, cara. não troca, não troca irmão, vem com o Clutch, vem no Clutch com seu pai, vem no Clutch com seu pai, eu nunca perdi um bicho, pelo amor de Deus, cara, é outra, é outra, eu digo que você é tipo as teseiras, é então, eu quero continuar resenhando, só que eu quero jogar resenhando e levo mais alto, entendeu, Milena, essa é a ideia, a ideia é essa, preciso conseguir executar agora, entendeu, voltei, parei de jogar DBD agora, fala, dona ideia, cara, é legal esse DBD, tá jogando tudo a noite, tá, Duda, CS jogou agora, só pra pegar XP e brincar, jogar só pra jogar, é, jogar CS pra se divertir é bem melhor, galera, bem melhor, vou smocar a janela, vamos tentar dominar meio sempre, galera, que fica fácil, você vai smocar a janela, beleza, eu vou ficar cravado, liga, aí vocês podem passar olhando ele, olhando meio, vou ficar cravado, liga, óra, não, óra, não, óra, não, óra, não, nada, peraça, velho, moleque veio com o Westbroak, o calma mesmo, não, peraça, velho, caramba, ciała mesmo, poder ter sido juntsar, lógico ali,OP e abraça novamente sempre, peguei, ó, peguei, ó, peguei uma, peguei uma, não, por favor,atchito proceedings! Quer terror? Coloca uma foto do Digo no escuro O que é isso? Eu gosto, mas é terror? Posso estar pedindo Boa noite com Jesus, irmão Deus abençoe você também, pai Tamo junto Já volto 5 minutos, demorou o moderador Douglas Era armado deles? Era, 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 era Domina meio, domina meio, domina meio O valve não tá pegando os wall, tá difícil Cara, tem que jogar GC, eu sempre falo pra vocês Joga GC, joga GC Tá incompa, tem já H2 ainda, não consegui upar ainda Só pega o que me troca Mas hoje eu tô jogando muito bem Essa partida aqui Talvez eu perca Vai vendo Talvez eu perca essa jogando muito bem Vai aparecer, vai aparecer a cabocinha Meu Deus Pai, achei que você tava Supremo Que você quase estava Eu quase Eu ganho uma percuma, Jéssica Tá difícil Olha esse show, 14x14 Todo drama Tô com 3 de vida, pô Tem 2B, mano 2B, 2B Banguei, banguei Não dá tempo, não dá tempo Tem 2A também, mano Eu já Ai, no jeito que você tem 2B Eu ia ter 2A quando eu chegar, sei lá Ai, velho Tentei, galera Meu time não ajudou Essa GoPro aí pagou 4.750 reais Só filmando os adversários Ô, louco, velho Banguei, banguei Cara, eu fiz 30 cluts nessa partida, velho Como você tem coragem Fala isso, Gertz Tô 27 barra 19 Fiz 95 cluts pro meu time, velho Certo era o palipadente até me empatando Se você não ia ser, eu ia perder 2 pontos com essa partida Tanto que eu fiz pelo time Jesus Olha ele pra mim, por favor Ah Fiz 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 Oh shit Deixe seu F no chat, cara. Eu tentei de tudo, cara. Tentei de tudo, cara. 16 a 14 é quase uma vitória, né? 16 a 14 é quase uma vitória, moral. Ó, Mel, já tô caindo com vários globais, ó. E dei bala em todos eles. Dá pra pegar global de boa, tá vendo? Global é muito possível, velho. Global não é bom. Não, me jogue pedras, mas sim, beijos, beijos. Bom, beijos, 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 beijos. Garotinha, eu te amo. Vê se leva a sério. Galera, não esquece de meter like, amei. Ah, uau, tá pra no like, tá pra no seguir. E aí, castas. E a Lucas seguiu. O Canto já tá indo embora e com ele eu também vou, galera. Brigadão pela companhia, viu? Não esquece de deixar o like, eu não tinha deixado ainda. Valeu, viu, Ian, Alexandre Bito, Icaro Rocha. Tava pausado, viu? Valeu, Armando Acre, Jéssica Furacão. Valeu, Gartos. Tamo junto, viu? Alexandre de Brito deixou o like. Valeu, todo mundo que tá aí, viu, galera? Boa noite pra vocês aí. Amanhã, Didi, eu tô caladinho lá na roxinha e à noite eu tô aqui. Icaro Rocha deixou o like. Sete, oito da noite, eu já tô aqui amanhã, viu, galera? Brigadão pela companhia. Fiquem bem. Tudo nosso, nada deles, estamos juntos demais, viu? Boa noite aí. Tamo junto fortemente, galera. Valeu aí, brigadão pela companhia. Boas noites, espero vocês amanhã, tá? Valeu, boa noite. Estamos juntos demais. Fui, valeu, boa noite. Tamo juntos. Fui, fui. Tapa no like. Tá aqui sem compromisso. E... Ali nós é mídia. E os menor... Mara...